E acompanha a programação da TV Assembleia, agora são 2 horas e 24 minutos. Acaba de ser aberta a reunião especial de plenário destinada a obter informações sobre estudos relacionados à pandemia da Covid-19 para acompanhar o desenvolvimento da doença e enfrentar seus impactos. Participam de forma presencial representantes da UFMG e da FIENG. E de forma remota teremos também a participação de deputadas e deputados, representantes da Fiocruz e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Vamos acompanhar. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, aos quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em deslocar até esta casa. Registramos e agradecemos a presença por via remota dos seguintes convidados. O ilustríssimo senhor Romulo Paz de Souza. Ele é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. E também o ilustríssimo senhor Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira, que é professor coordenador do Grupo de Estudos em Planejamento Territorial e Ambiental, GEPLAN, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, IF-SUL de Minas. Registro também a presença de vários parlamentares, onde nós agradecemos a presença do deputado Agostinho Patruz, Alexandre da Silveira Júnior, todos de via remota, Ana Maria Siqueira, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréa de Jesus, Antônio Carlos Aranço, eu, Arwen Santiago, o Bartô, Beatriz Serqueira, que está aqui conosco, o Betão, o Betinho, o Pinto Coelho, o Bosco, o Braulio Brás, Bruno Enger, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Serviço e Trossel, Serviço e Viola, Charme Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Delegada Cheira, Delegado Eli Grilo, Dor Gal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Duarte Bechir, Evismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleico Franco, Guilherme Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladars, Eli Tarquinio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vítor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genário, Leninha, Leonardo, Velho Portela, Leonil de Bolsa, também Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Levanto Pimenta e Noraldino Júnior. Também os deputados Oswaldo Lopes, professor Cleit, professor Irineu, professor Wendel Mesquita e Raul Belém. Também os deputados Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio, Souza Cruz, Tadeu Martins, Leite, Tiago Cota, Tito Torres, Luís Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e José Reis. Então, tem 75 deputados presentes, a maioria via remoto. A presidência vai proceder na sequência aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos. Os convidados disporão de 10 minutos, cada um para as suas exposições. Logo após as apresentações, os membros efetivos da Comissão de Educação, Ciência, de Tecnologia e Tecnologia, e o presidente da Comissão de Saúde, disporão de 5 minutos para fazer seus questionamentos. Também, quando questionados, os convidados disporão de 5 minutos para as suas respostas. Então, vamos iniciar os nossos convidados com a palavra para a sua exposição, pelo prazo de 10 minutos, o senhor Unaí Tupinambás, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Muito obrigado, deputado Antônio. Primeiramente, eu queria agradecer o convite à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em nome da deputada Beatriz Serqueira. Obrigado. É uma grande honra poder estar aqui, poder debater com vocês esse tema tão importante, tão sério para o nosso momento, nosso movimento dessa pandemia. E eu queria também lembrar que ontem, esse símbolo, lembrando que ontem nós atingimos na triste marca de mais de mil mortes vítimas da Covid no Brasil. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, esse vai ser o nosso sumário da discussão sobre a pandemia do HIV, desculpa, do Covid. Lembrando que eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento da Prefeitura de Belo Horizonte e da UFMG. Então, como a gente vai medir um risco de uma pandemia? Lembrando que esse novo agente infeccioso, o Covid, da Covid, a Sars-CoV-2, ele é um agente que teve uma quebra de barreira genética. Sempre quando tem uma quebra de barreira genética, é sinal que vamos ter problemas daí para frente. Foi assim com o HIV, o HIV é um emblemático, ele era do macaco, teve a quebra da barreira genética e começou a infectar os seres humanos. E agora o coronavírus. E bem lembrando também que o sarampo, uns 4 mil anos antes de Cristo, ele também era uma zoonose, ele quebrou essa barreira genética e até hoje a gente tem surtos de sarampo também entre os seres humanos. Então, quando isso acontece, tem essa quebra de barreira genética, toda a população fica susceptível a esse novo antígeno, esse novo, no caso, novo vírus e algumas pessoas são mais vulneráveis, todos nós somos susceptíveis, mas alguns são mais vulneráveis. E também uma gravidade desse novo, dessa nova pandemia, desse novo vírus, que é a taxa de transmissibilidade, que a gente chama de R0, acho que todo mundo tem que entender um pouco o que é esse R0. O R0 é quantas pessoas são contaminadas a partir de um caso índice. No caso do Covid, os dados iniciais mostram que 2,5% a 3,5%. Sempre que o R0 está acima de 1, é sinal de problema. E quando está acima de 2, é muito problema. A cada 4, 5 dias a gente dobra o número de casos de Covid. No Brasil está no momento que nós estamos dobrando o número de casos a cada 10 dias. Se hoje nós temos quase 250, 270 mil casos, no final de maio, início de junho, nós teremos, se a gente não fizer nada, claro, nós teremos mais de 510 mil casos da Covid. A transmissão por via aérea também é um grande problema. E também nós não temos vacinas e medicamentos. Para o sarampo nós temos vacina. Então, quando você vacina uma população, você deixa aquele R0 abaixo de 1. Foi assim que aconteceu no último surto que nós tivemos aqui no Brasil. Belo Horizonte teve um surto desse, entrou um caso suspeito de sarampo, foram rastreados seus contatos, ele veio de um voo internacional. Todas as pessoas foram contactadas, vacinadas e nós não tivemos surto de sarampo. No caso do HIV, que eu estava falando também, não tem vacina, mas tem medicamento. O paciente que vive com HIV, que toma medicamento, ele trata, ele não morre de HIV e também não passa esse vírus para frente. No caso da Covid, só nos resta, só nos resta, as medidas, que a gente chama medidas não farmacológicas. Quais são essas medidas não farmacológicas? Que são potentes, são eficazes e mostraram, vários países adotaram essas medidas não farmacológicas com sucesso, que é o distanciamento social, manter uma distância de pelo menos 1,5m e 2m do seu interlocutor. Lembrando que esse vírus, como eu falei, ele é transmitido por via oral e assim, na gotícula ela consegue voar no máximo 1,5m e 2m. Se você manter um distanciamento de 1,5m e 2m, aquele vírus vai cair na superfície e não vai contaminar o seu interlocutor. Por isso que é importante também lavar sempre as mãos, porque se eu posso passar a mão naquela superfície e levar a mão, levar a boca e causar uma infecção. O isolamento social é que nós propusemos, fizemos aqui em Belo Horizonte de forma bem eficaz, as pessoas saírem de casa só se necessário, naquelas atividades que não tem como você deixar de ser realizadas. A quarentena de pacientes e seus contatos, isso é importante falar isso porque foi uma estratégia que foi feita em Singapura, feita em Coreia do Sul e também em parte na China. As pessoas eram detectadas, tinham exame para aquelas pessoas. À medida que eu detectava aquele caso índice, eu colocava ela de quarentena, bem como seus familiares ficavam de quarentena naquela período para poder evitar a transmissão. E o uso massivo de máscara pela população, que é um dado, para nós é um dado novo, que mostra que essa ferramenta, que é aparentemente bem simples, essa que nós estamos usando no dia a dia, ela evita a transmissão. Por que ganhar a máscara é importante? Porque o paciente que vai desenvolver a doença, ele pode começar a transmitir a doença três dias antes dele ter o sintoma. Então, hoje é quarta-feira, se eu for ficar doente no sábado, eu já estou transmitindo o vírus aqui. E se eu estivesse sem máscara, várias partículas virais iam cair ao meu redor, eu poderia contaminar os colegas que estão aqui perto de mim. Com a máscara, eu usando a máscara, eu protejo meus colegas e quem está com a máscara também me protege. Então, essas ferramentas, distanciamento social, eu acabei de falar, isolamento social, quarentena de pacientes e seus contatos, o uso massivo de máscara pela população e reforço da higiene geral, aquela elevação de mãos, eu posso transformar esse R0 que está aqui, eu tenho que reduzir a transmissibilidade do COVID, ou seja, eu tenho que colocar esse R0 que está em torno de, no Brasil é um país muito heterogêneo, tem lugares que está próximo de três, Belo Horizonte está em torno de um, se eu transformo esse R0 abaixo de um, eu acabo com a epidemia. Então, por exemplo, se a gente põe esse R0 de meio, essa epidemia acaba em algumas semanas. Lógico, reduzir o R0 para meio e manter que eles R0 abaixo, mantendo ali de meio. Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu tenho dez pessoas contaminadas e o R0 está meio, essas dez passam para cinco, essas cinco passam para dois, essas duas pessoas passam para um e essa uma pessoa não passa para mais ninguém e aí a epidemia acaba. Então, esse esforço, a gente consegue fazer isso, tem vários trabalhos mostrando, como vocês vão ver daqui para frente, o mais clássico, o estudo mais clássico, que nós aprendemos muito, foi, nós tivemos essa vantagem, eu acho que é interessante falar isso, tivemos essa vantagem, esse é o último continente onde a epidemia chegou, então nós podemos aprender com os acertos, com os erros dos pesquisadores da China, da Coreia, Taiwan, Singapura e também com os erros e acertos dos colegas da Europa. Foi como se fosse um tsunami chegando, a gente teve tempo, algumas pessoas prepararam mais, é verdade, do que outras, é a questão do isolamento social e esse dado no slide aqui mostra bem isso, Wuhan, onde tudo começou na China, que é a cidade de Wuhan, lembrando que o ano novo chinês esse ano foi de 27, de 28 de janeiro, a partir do dia 23 de janeiro, essa setinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, nessa seta aqui foi decretado o lockdown e aqui as viagens nos dois anos anteriores, esse aqui no ano de 2020, então ninguém mais saía, ninguém mais entrava de Wuhan, e aqui é a cidade de Wuhan, que é um, Wuhan tem uma característica, que ela é o centro, o meio centro da China e lá chegam vários trens de alta velocidade, por ano passam 4 bilhões de passageiros chegam a sair de Wuhan por ano, vocês veem a magnitude do problema que poderia estar se avizinhando na China. após essas medidas, a gente pode ver esses dados aqui nesses slides, muito interessante, foi essa linha tracejada aqui, a data que foi decretado o lockdown de Wuhan, o fechamento das ruas, essa linha foi a linha que foi simulada, se eu fecho hoje, eu vou ter ainda, nos próximos sete dias, um aumento do número de casos, eu paro de ter o aumento do número de casos, foi o que a gente viu em Wuhan, com sete dias depois começou a cair o número de casos, esse aqui foram medidos, as pontinhas pretas que foram medidas e a preta que foi projetada, vocês verem aqui com o isolamento social, você vê que em poucos dias, em poucas semanas, Wuhan controlou a epidemia. E aqui esse outro slide à direita mostra muito bem isso também, aqui é o número de casos e tem várias curvas, caso, essa curva vermelha de cima, é que caso não fosse feito nada, era o número de casos, mais de 100 milhões de casos, 100 mil casos, desculpa, e aqui a linha tracejada, a linha preta, mostrando que com o lockdown, vocês veem que ela começa a subir e a gente muda a curva, nosso objetivo é mudar essa curva, é derrubar esse foguete, a gente fala assim, então está subindo, se der um jeito de derrubar esse foguete, ele faz, ele começa a estabilizar e começa a cair, e foi feito isso com muito sucesso na China também. Aqui é mais difícil, porque, vou passar mais rápido, depois eu vou deixar, ela está disponível para quem quiser dar uma olhada, são várias experiências da Coreia, eu chamo a atenção esse aqui, esse slide aqui da Coreia do Sul, lá eles fizeram lockdown, fizeram testagem e mostram o número real de casos, que é essa linha azul. Aqui é projetada, se não tivesse feito nada. Nos Estados Unidos, que a gente viu que está sendo uma catástrofe, principalmente na região costa leste, na região de Nova York, mostrando aqui o lockdown, ele foi feito, e se eu chamo a atenção também, não vai dar para ver talvez, em Nova York foi feito quando já tinha 9.415 casos notificados, e fecharam a cidade, mas vocês veem que não teve muito sucesso, ela continuou subindo, ela fez essa curva aqui, foi então, ou seja, Nova York, Espanha, Itália, eles fecharam meio que tardiamente, diferente da Coreia, que fechou, e de Juan, que fechou no momento certo. Já estou quase caminhando para o final. Esse dado é um trabalho que saiu recentemente sobre o caso, o caso da Itália, que é um caso muito triste, a gente viu a catástrofe que foi no norte da Itália, lembrando que a Normandia é uma das regiões mais ricas da Europa, se a quarentena tivesse sido implementada duas semanas antes, o número de mortes seria 100 vezes menor, em vez de ter, quando esse artigo foi publicado, tinha em torno de 26 mil mortes na Itália, era para ter menos de mil mortes. Entre 23 e 7 de março, a disseminação exponencial da infecção, mais de um milhão de casos, talvez. E no pico da doença, morreram mil pessoas-dia. Aqui, a gente não sabe, nós chegamos nos picos, no Brasil, esse número poderia ser reduzido para menos de 10 pessoas-dia. Então, mostrando que o fechamento também tem que ser em uma hora exata, não pode fazer nem muito precoce, nem muito tardiamente. Já partindo para os dados do Brasil e caminhando para o final, esse é um dado de ontem, dos dados de epidemiológicos de ontem, mostrando que nós chegamos à marca de 271 mil casos, só ontem foram notificados mais de 700 mil casos, infelizmente, com 1.179 óbitos só ontem. E a gente não sabe, a gente ainda não sabe se nós chegamos no teto. Para falar que nós chegamos no teto, nós temos que ter uma estabilidade dos números novos e, na sequência, uma queda. Então, o nosso receio, aí é o nosso receio, é um receio de todos nós, pesquisadores, professores, área de saúde, é que nós não tenhamos atingido o teto ainda, e podemos estar em caminho da pior tragédia sanitária de todos os tempos no Brasil. Você vê que todas as tendências dessas curvas de casos, e de óbitos, ainda é uma tendência de aumento gradativo. Minas Gerais também está fazendo parte desse cenário, infelizmente, principalmente na região fora da capital. Ontem parece que bateu o recorde de casos e também de óbitos, em Minas Gerais. Minas Gerais tem um problema, que a gente tem um problema no Brasil, é verdade, mas Minas Gerais, ele tem feito pouco teste entre os estados. Esse é um dado, um trabalho do CDPRA, dos professores Leonardo e Américo, mostrando que Minas Gerais é o terceiro estado que menos faz testes. E lembrando que Minas Gerais é o terceiro estado, nesse quadro de cá, em diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave. Então, alguma coisa nós temos que melhorar. Em Minas Gerais, seria ampliar a testagem de quase todos os casos suspeitos. Seria mais ou menos essa imagem, essa imagem é bem emblemática, nós estamos tentando, enxergando um pequeno grupo de pessoas, que é essa ponta do iceberg aqui. São esse pequeno número que está sendo diagnosticado, feito PCR e feito diagnóstico. No entanto, nós temos um contingente enorme de pessoas, que não estão conseguindo fazer ou não têm critérios, talvez, tem que talvez reavaliar alguns critérios. E essas pessoas, como eu estava falando anteriormente, elas podem estar mantendo a epidemia, não só mantendo a epidemia, mas colocando ela de forma incontrolável. Quanto mais testes nós fizermos, lógico, com todas as medidas que foram faladas aqui, eu testo, eu isolo, eu isolo os seus contatos, eu aviso no serviço que aquela pessoa teve contaminada, as pessoas que teve contato, que isolam. Então, é uma cadeia, que a gente, quanto mais testar, mais rápido nós sairemos dessa crise. Qual a importância da gente testar e não nos ater apenas nos casos graves e de mortes? Porque essa doença, ela é meio cabulosa mesmo. Ela tem um período de cubação de até 14 dias. Eu tenho, como eu falei, um período de transmissão de dois a três dias antes de manifestar a doença. Eu tenho aqueles também assintomáticos, que pode também ter um papel importante na transmissão. No início, a doença começa com uma gripe, um síndrome gripal mais ou menos leve. E naquelas pessoas mais vulneráveis, a gente pode discutir isso depois, elas pioram o quadro do estado geral, tem que ir para o hospital. Isso é 20% da população afetada. Precisaria de ir para o hospital. E desses 20%, 5% vai precisar de internação. Então, se a gente ficar detectando, olhando só os pacientes mais graves e a internação, a gente está perdendo o momento de atuação. Quando eu vejo um paciente do grave hoje, ele pegou esse vírus até 21 dias atrás. Então, pode ser que naquele momento que eu detecto um aumento, a coisa já sai do nosso controle. Por isso que é importante, então, a gente detectar mais precocemente, fazer mais testes de COVID. Esse boletim epidemiológico de Belo Horizonte de ontem, nós temos confirmados 1.249 casos, com 33 óbitos apenas. Esses dois meses, eu costumo falar que esses dois meses que nós ganhamos, entre aspas, aqui em Belo Horizonte, espero que a gente continue nessa folga, foi muito valioso, muito valioso para nós. A gente conseguiu equipar nossas unidades, comprando EPI. E mais, esses últimos dois meses, aprendemos muito com a ciência, principalmente o manejo do paciente mais grave, mais crítico. Tenho certeza que os colegas que trabalham no CTI, eles estão muito mais capacitados de abordar um paciente grave do que estariam em março ou mesmo em fevereiro. Aqui mostrando, já voltando à questão do isolamento social, vocês veem essa aqui, a semana epidemiológica desse ano, barra, o verde escuro é a SARS-CoV-2 e o verde, claro, não sei se vocês estão vendo aí, seria a influência sazonal. Vocês veem que Belo Horizonte, ela implementou o isolamento social a partir da semana 12. A tendência no início do nosso, um pouquinho antes do nosso outono, era de aumento, que é o normal, dos casos de síndrome respiratória. Com o isolamento social, você vê que é uma tendência clara de controle dessa epidemia. Então, eu acho, mais uma vez, que é o momento que nós propusemos o isolamento social, que a Prefeitura propôs o isolamento social, a Secretaria Municipal de Saúde propôs o isolamento social no dia 20 de março, hoje fazem dois meses, foi um momento exato, nem tinha muito caso ainda e também foi muito precoce. E mais, esses dois meses, a população de Belo Horizonte, pelo menos, eu tenho visto uma adesão grande ao uso de máscara, por exemplo. Pelo menos na região central, onde eu vou mais, e na área hospitalar, as pessoas têm usado muita máscara e, com certeza, esse uso de máscara pode impactar, pode impactar no controle da epidemia. E, quase caminhando para o final, mostrando realmente que a gente está com folga. Folga é uma palavra ruim de falar, mas a gente está com a ocupação de leito de CTI mantendo em torno de um terço. De 31, não dá para ver, mas essa seta mostrando a ocupação de leito de CTI está em 31,4%, que ainda já tem uma margem de manobra. Talvez é melhor falar margem de manobra. A gente está com a ocupação ainda razoável e tem capacidade de expandir essa quantidade de leito em uma semana, quase que dobrando o número de leito de CTI. Aqui é como e quando sair, a gente pode debater isso, a Prefeitura de Belo Horizonte está criando um velocímetro, vamos falar assim, um termômetro. Nós vamos usar, a princípio, essas três variáveis, que seria o R0. O nosso R0, ontem, ele estava 1,05. Se ele estiver aproximando de 1,19, a gente acende a luzinha amarela e pode voltar atrás. Essa aqui é a ocupação de lei de CTI também, ele está com 51%. Hoje já está com 47%. E a ocupação de leitos gerais, aqui está 34%. Então, você vê que a gente tem, como eu estava falando, essa margem de manobra para poder enfrentar essa pandemia. Logicamente, nós vamos usar outros parâmetros, que é a taxa de isolamento da cidade. Os estudos sorológicos começaram a ser feitos em Belo Horizonte. Essa semana tem uma amostragem de 8 mil pessoas que vão ser testadas, porque é importante o estudo sorológico. A gente vê o quanto que a doença se espalhou na nossa comunidade. E uma coisa que nos preocupa muito é que Belo Horizonte é referência para várias cidades de Minas Gerais, para a região metropolitana. E a gente sabe que a gente está tendo muitos casos nas regiões próximas de Belo Horizonte. Claro que essas pessoas vão se dirigir para Belo Horizonte, para o SUS-BH, e vão ser atendidas e acolhidas, com certeza. Então, a gente tem que estar com o olho no nosso território e com o olho também em Minas Gerais, para poder entender como que está comportando a epidemia nas outras regiões. Só para terminar, agora terminando de verdade, já prometi umas três vezes que ia terminar, critérios da OMS, para a gente afrouxar gradativamente o isolamento social. Transmissão do vírus está controlada. A gente em Belo Horizonte, a gente desconfia que talvez esteja mais ou menos controlada. a capacidade do SUS, de testar, detectar, isolar e tratar as pessoas com COVID. Aqui no SUS, Belo Horizonte, tem capacidade de detectar, isolar e tratar essas pessoas. Controlar os surtos em locais especiais, como asilo, hospitais, por exemplo. E medidas preventivas de controle em ambientes de trabalho, que é importante, teve agora um surto de COVID em frigorífico no sul do Brasil. Então, a gente tem que ter capacidade para detectar esses pequenos surtos, que pode virar um grande problema para aquela cidade. Manejo adequado os possíveis casos importados, é o que nós estamos tentando fazer em Belo Horizonte também, que é a barreira sanitária, que ela tem um intuito mais educacional e detectar algum sintoma respiratório, encaminhar eles para o centro COVID do SUS. E a comunidade também tem que estar engajada com as medidas de higiene e as novas normas, distanciamento social, lavação de mãos, a máscara. Eu acho que a capacidade da população mineira e de Belo Horizonte, ela comprou essa ideia e a gente torce para ela manter isso e não ter que manter essas medidas durante, talvez, anos. Eu agradeço a participação e muito obrigado. Ficaria disponível para dúvidas. Muito obrigado, professor. Agora vamos passar a palavra para o prazo de 10 minutos. O senhor Romo Paz de Souza, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz. Acabamos de ouvir aqui o professor Unaito Pinambás, da UFMG. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentá-lo e também cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, a quem, dessa forma, cumprimento todas as deputadas e deputados. agradeço a oportunidade e, em nome da Fiocruz, te indico que estamos honrados de participar desse debate. Eu gostaria de desenvolver três ideias nesse tempo que nós temos. A primeira delas é que nós teremos, por gentileza, podia fazer os slides, disponibilizar os slides, para que eu possa ir fazendo a minha apresentação. Isso, muito obrigado. Então, a primeira ideia é justamente o título desse slide. Nós vamos, na verdade, fazer uma transição para um contexto novo. Mas, como o professor Unaí acaba de expor, nós não estaremos numa situação imediatamente semelhante à que vivenciamos antes da pandemia. Nós estaremos numa condição onde teremos janelas, na verdade, de maior mobilidade da população, mas com riscos de retornar a algum nível de isolamento em função do crescimento da circulação do vírus na população. Então, isso pode acontecer a uma previsão de que teremos uma nova onda no ano que vem, pelo menos uma nova onda em função do que virá da Ásia e da própria Europa, mais ou menos, fazendo o mesmo percurso, ou poderíamos ter entre esse período do ano que vem e o que estamos vivendo agora, outras ondas em função da dificuldade de controlar a circulação do vírus em vários locais do Brasil. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de fixar nesta nossa conversa, de que nós vamos transitar para uma situação que é distinta da que estávamos antes, até que tenhamos uma vacina, e felizmente o Brasil tem muita competência na vacinação em massa, mas uma vacina é um tipo de alternativa que é mais complexa do que um medicamento. É preciso de mais tempo para fazermos a vacina e também conseguirmos que ela seja disponível para a população brasileira como um todo. Então, este é o primeiro ponto. Segundo slide, então, eu gostaria de desenvolver algumas ideias referentes a experiências internacionais, onde nós podemos observar o que funcionou nos países que agora estão vivenciando um processo de abertura, de maior relaxamento ou flexibilização nas suas medidas de isolamento. Este primeiro exemplo eu trago é da Austrália. Algumas ideias básicas como este modelo australiano estão presentes em todos os protocolos que são vivenciados já pelo mundo. São etapas, existem atribuições para cada um dos atores sociais relevantes em cada uma destas etapas, existe um novo protocolo de convivência social que nós estamos chamando de um novo normal, de, portanto, esse distanciamento necessário, essa prática mais atenta em termos da higiene e outras questões que indicam uma nova forma de se relacionar. Há também a necessidade de termos um parâmetro muito claro de testagem da população para que tenhamos consciência de como está a circulação do vírus na sociedade. Afinal, todo esse esforço é justamente para que nós controlemos essa circulação e possamos organizar a fila do atendimento hospitalar de maior complexidade para aqueles casos das pessoas que vierem ser acometidas pela doença poderem ter um atendimento mais adequado. Lembrando sempre que nós não temos nenhum medicamento específico eficaz para o tratamento da doença e ainda não dispomos de vacina. Embora, no mundo inteiro estejam sendo testados 200 medicamentos e cerca de 20 vacinas. Bem, precisamos também estar atentos às condições do sistema de saúde local, ou seja, é preciso que nós tenhamos um sistema organizado para receber uma sobredemanda em função da doença. Notem que o município, por exemplo, como Belo Horizonte ou os outros polos de Minas, eles são referências para outros municípios, então é preciso que nós estejamos atentos também, não só à população do município, mas àquela população que busca atendimento no município de referência. e também há um impacto econômico, este impacto econômico ele é importante, não só porque, vejam, por exemplo, a FMI estima que 180, perdão, 170 economias sofrerão uma retração em relação à sua atividade econômica e dos 185 países observados, portanto, é uma situação muito grande. Isso também se reflete na situação das famílias e, portanto, precisamos ter medidas adequadas porque o comportamento das populações em relação a como agir de forma preventiva em relação à doença depende da segurança que elas possam ter para o seu conforto e a conforto dos seus familiares. O próximo, então, eu gostaria de mostrar a vocês o protocolo americano também, onde nós temos também uma situação estruturada onde nós temos fases distintas também como protocolo australiano e temos uma discriminação sobre o que que cabe a cada grupo populacional específico, o que que cabe, na verdade, a várias atividades que nós estamos acostumados a praticar como viagens, o que que cabe aos empregadores, às escolas e, portanto, também a nossa convivência mais íntima com as pessoas do nosso convívio. Então, é também um protocolo onde nós temos três fases, onde há os cuidados mais específicos em relação a cada uma dessas oportunidades de contágio que nós podemos ter no dia a dia. Então, vejam que há um paralelo entre o modelo australiano e o modelo americano que é justamente a necessidade de estruturar, organizar e coordenar a nossa nova vida, este novo normal, como se está chamando, depois que nós tivermos uma flexibilização deste isolamento. Então, vejam, portanto, que a vida muda e é importante que ela muda, ela mude, perdão, até que nós tenhamos meios mais eficazes para combater a doença. notem o seguinte, é sabido não está mais em discussão de que o isolamento social tem efeitos positivos no controle da circulação do vírus. É sabido, não há mais discussão de que ele é fundamental para preservar vidas e também sequelas em relação àqueles pacientes que foram acometidos pelas formas mais graves da doença. Portanto, é preciso que nós tenhamos uma forma coordenada e aí nós temos um problema no Brasil quanto a isso, de enfrentar esse tipo de coisa. Notem uma coisa curiosa, nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, há mais de 60 dias já nesta fase de isolamento. Tem sido muito positivo, muito positivo. Agora, notem que no Brasil, ainda que nós tenhamos também um período mais ou menos semelhante, como a adesão às medidas de isolamento não foram tão efetivas como em Belo Horizonte, esses municípios estão enfrentando uma situação muito grave. isso acontece como um paciente, por exemplo, que vivencia um tratamento, não faz de forma adequada e como consequência ele tem uma espécie de perenização ou cronificação da doença, ou seja, o uso do medicamento não é potente o bastante para eliminar a doença. O mesmo arciocínio pode ser aplicado no caso das medidas de prevenção. E aí vou mostrar para vocês um exemplo interessante. Esse é um artigo que nós, neste gráfico que vocês verão logo em seguida, nós estudamos como o Brasil se comportou em relação às medidas de proteção social. Embora o Brasil tenha identificado muito cedo, ainda em 3 de fevereiro e depois apresentou um protocolo em 6 de fevereiro muito completo sobre o que deveríamos fazer para combater a pandemia, na verdade, as medidas de políticas sociais para enfrentar no caso os efeitos perversos da pandemia sobre a economia e portanto sobre a renda das famílias mais pobres e mais vulneráveis demorou muito até elas se concretizarem. Isso vai acontecer por exemplo já no mês de março, mais no final do mês de março. Então nós não podemos ter hiatos desse tamanho na hora que tomamos uma decisão e conseguimos concretizá-la em termos de políticas públicas. Isto é apenas um exemplo de uma das várias medidas que estamos trabalhando na nossa, digamos, cesta de intervenções para enfrentar a pandemia. Eu vou mostrar agora, já caminhando para a conclusão, os dois últimos slides sobre quais as alternativas que nós observamos nas vários estudos que fizemos sobre como o mundo está enfrentando a pandemia, que é fundamental para a experiência brasileira, para a experiência mineira e para a experiência de Belo Horizonte. Primeiro nós precisamos ter medidas sociais e econômicas consistentes, ou seja, nós precisamos ter um pacote que seja robusto o bastante para intervir nos grandes problemas que a pandemia está causando. Vejam, nós temos uma crise sanitária e ao mesmo tempo uma crise humanitária com uma enorme repercussão sobre a economia e sobre a política também, evidentemente. Então, nós precisamos ter um pacote que seja consistente com isso. E mais, que ele possua um tempo de resposta adequado. As fases, elas são separadas por intervalos de duas a três semanas. Uma coisa importante que o senhor Nair acaba de citar é o intervalo de duas semanas. Nós precisamos a cada ciclo utilizar duas semanas que é o tempo que se observa as reações na população e a partir dessas reações identificar se o vírus continua crescendo em termos de acometer e provocar doenças em um grupo maior de pessoas. As decisões precisam ser abrangentes e consensuais e participativas. Existe um problema em muitos lugares onde as decisões são muito fechadas, muito restritas e há um grau muito pequeno de participação. É preciso que elas sejam graduais, sejam planejadas, orientadas por prioridade. E não existe uma abordagem única. Notem uma coisa importante. Se nós, se praticar o isolamento social já é difícil, é como se nós estivéssemos, por exemplo, numa condição de guerra, ficarmos numa trincheira, é muito mais fácil estar na trincheira e conseguir uma resposta organizada, homogênea, do que em campo aberto, na hora que nós nos mobilizamos. Então, vejam que nos mobilizar para esta saída do isolamento social é um movimento mais complexo, mais sujeito à desorganização do que o próprio isolamento. Então, vejam, se nós tivemos dificuldade de praticar o isolamento na maioria do Brasil, imagina como será a saída deste isolamento, ainda que em muitos lugares, sendo realizada de uma forma muito precária. Então, é preciso que esta saída seja organizada. Se ela não for, nós teremos um repique muito rápido, teremos que retornar ao isolamento e podemos ter, inclusive, uma proporção, mais que uma proporção, um número absoluto de óbitos, maior do que estamos tendo agora. Eu vou apresentar em seguida o último slide e concluir a minha apresentação. Por gentileza. Então, eu queria mostrar o próximo slide, que são as nossas recomendações, o que estamos produzindo em função do estudo que estamos fazendo sobre as várias alternativas de organização desta transição para este novo normal, como estamos chamando, em vários lugares do mundo e também no Brasil, municípios e estados. Primeiro, aquilo que o professor Unaí trabalhou com muito cuidado, os aspectos epidemiológicos, ou seja, nós precisamos que cada pessoa esteja transmitindo por um número inferior a um, ou seja, que dessa forma esta pessoa não amplie a transmissão da doença e muito ao contrário, ela tenha muito menos oportunidades de fazer esta ampliação. Segundo, é preciso que nós tenhamos segurança que os casos estão diminuindo e os óbitos também. Terceiro, que nós tenhamos uma diminuição diminuição da proporção de testes positivos sobre os testes totais, ou seja, são indicadores de que a doença está em declínio, que a pandemia está em declínio naquele local. Precisamos ter capacidade do sistema de saúde de monitorar e identificar de forma adequada, através da testagem, da identificação, do isolamento dos casos e cuidados, do rastreamento e da quarentena para estes casos e seus contatos, do funcionamento em separado dos pacientes que possuem esta doença, esta pandemia, que estão vinculados a ela, e aqueles que estão vinculados a outras doenças. Pedidas preventivas em escala, como os itens adequados para toda a população. Isso é um aspecto muito importante, porque a população, às vezes, ouve informações, fica confusa, e vejam que essa questão, ela não é simplesmente apresentada como um programa de escolaridade ou de condições socioeconômicas. É distinto, existem as convicções que as populações têm, muitas vezes, uma população mesmo rica e altamente escolarizada pode ter atitudes contrárias à prevenção da doença. Isso nós já vimos em vários casos no Brasil. A prevenção em locais de trabalho e escolas, a minimização de riscos em ambientes vulneráveis e o gerenciamento do risco em relação à importação e exportação de casos. Para concluir, nós precisamos preparar a sociedade para esse novo normal, que implica conhecer e aderir às medidas de saúde, comunicar, e aí de forma segmentada, específica, com os diversos atores sobre os seus papéis e o papel do cidadão nos ambientes distintos no momento em que ele tiver essa maior mobilidade. É preciso que essa comunicação seja efetiva, então nós consigamos chegar a quem é necessário, que ela seja honesta e que ela seja transparente. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Sr. Romulo Paes de Souza, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, agradecendo aqui também ao deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente, amigo e companheiro que comigo dirige junto a Assembleia Legislativa, pela participação aqui para que eu pudesse pelo menos almoçar. E vamos passar agora a palavra para a sua exposição pelo prazo de dez minutos, Sr. Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira, professor coordenador do curso de estudos em Planejamento Territorial e Ambiental, GEPLAN, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Com a palavra, Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira. Olá, boa tarde, me escutam bem? Ok. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer, cumprimentar as pessoas da mesa, os convidados, os deputados, especial, Beatriz Cirqueira, por essa oportunidade e eu gostaria de desenvolver com vocês algumas ideias que nós temos trabalhado aqui mais relacionadas à distribuição e à difusão da contaminação da COVID-19. Se pudesse disponibilizar para a minha apresentação, para eu poder ver a apresentação do slide, para que todos possam acompanhar. Bom, ok. A ideia principal para a gente é uma ideia da questão da difusão do vírus, né? Então, não está aparecendo para mim, pessoal, a apresentação? Ok. Ela não aparece aí para você, mas está aparecendo aqui na TV Assembleia, todos estão tendo acesso. Tudo bem. Então, pessoal, a ideia é entender a análise e a distribuição geográfica da COVID. Então, primeiramente, as primeiras ações que nós temos feito aqui no IEF Sud de Minas, não só o mapeamento, mas a produção de álcool em gel, a produção de uma série de medidas, como produção de máscaras, elas têm contribuído para esse momento importante, que é o momento de trazer à tona novamente a ideia dos institutos e as universidades como um ponto de apoio nesse momento tão difícil do Brasil. Precisamente sobre o estudo, pode passar o próximo slide, nós temos notado alguns elementos que, sob o ponto de vista da geografia, são importantes. Então, é importante dizer o seguinte, que do ponto de vista da geografia, nós não somos médicos, nós não somos epidemiologistas, então, a nossa ideia é trabalhar com a ideia do espaço, do território e da sociedade, principalmente sobre a questão da difusão da pandemia, e nós vamos apresentar algumas ideias relacionadas a isso. Pode passar o próximo slide, por favor? No próximo slide, pessoal, nós estamos vendo uma, a distribuição no caso do sul de Minas, tá certo? No caso do sul de Minas e do Brasil. Então, o que a gente tem notado? Se a gente pega e olha a tabela, a primeira, o mapa do Brasil como um todo, nós vemos que o estado de Minas é o 11º, ele deve estar agora, com menos casos, né? No entanto, se a gente nota os casos de síndromes agudas respiratórias graves, há um grande contingente, né, que está sendo registrado, então, por exemplo, para a 16ª semana epidemiológica, nós temos mortes, 132 mortes, se comparada com o mesmo período do ano passado, nós tivemos 12 nessa mesma semana, então, isso nos preocupa e preocupa também a relação que isso tem no sul de Minas, em Minas como um todo, no dia 20, nós registramos já 4 mil, quase 5 mil casos, e no sul de Minas, 569, então, pode passar o slide, o sul de Minas, ele é interessante para a gente analisar, porque ele é como se fosse uma porta de entrada da COVID-19 no estado, não só o sul de Minas, mas o sudeste de Minas também, e o Triângulo Mineiro, é uma região que tem 146 municípios, uma população de quase 3 milhões de habitantes, e que somente desses quase 3 milhões de habitantes, somente 3 cidades, 4 cidades tem mais de 100 mil, ou seja, são, sobretudo, cidades pequenas, então, uma preocupação também do poder público com relação a essas cidades pequenas e com relação a cidades pequenas que são transfronteiristas, ou seja, que fazem fronteiras tanto com o Rio de Janeiro quanto com São Paulo, então, passando para o próximo slide, tem uma tabela que a gente pode ver os quatro primeiros municípios, pelo menos, Poços de Caldas, Poço Alegre, Varginha, Pasco, que são essas cidades maiores, e o restante de todas as cidades são com menos de 100 mil habitantes, o próximo slide, por favor, ele mostra uma tabela, e é muito importante para a gente, a ideia da vinculação que as cidades têm com outras, e aí, com exceção de Varginha, que tem uma vinculação com a metrópole de Belo Horizonte, tanto Poço Alegre, como Poços de Caldas, Tajubá, e outras cidades do sul de Minas, elas têm sua vinculação principal com São Paulo, então, geralmente, a gente costuma dizer, bom, a gente está em Minas, então, a gente se preocupa com o contágio no estado de Minas, mas se a gente for ver do ponto de vista da hierarquia das cidades, essas cidades mantêm muito mais vínculos de buscas de serviços, de atendimento médico-hospitalar, de atendimento das mais diversas coisas em São Paulo, Então, uma política para conter a transmissão, ela teria que levar em consideração também essa relação interestadual. Pode passar o próximo slide? Nós vamos ver que há um mapa da contaminação no estado de Minas, aí com um detalhamento para o sul de Minas, e aí vocês podem ver que já há uma contaminação já bem forte no sul, no sudeste de Minas, e no triângulo mineiro, normalmente já tem sido feita, não sei se dá para enxergar bem o mapa, mas nossa região ali a partir do sentido sul da região metropolitana de Belo Horizonte, ela já é preocupante, mas olhando esse mapa apenas, não dá uma dimensão nossa da distribuição e da difusão do vírus, que é o que a gente queria entrar agora a partir da análise das rodovias. Pode passar o próximo slide e já colocar o primeiro mapa? Então, os fluxos rodoviários, nós nos detivemos da nossa pesquisa a acompanhar, eu gostaria que vocês prestassem atenção, nós anotamos aqui três pontos fundamentais, três eixos de acesso fundamentais para o sul de Minas, do qual nos parece que é a entrada da Covid-19 no estado. Então, o primeiro, que é da Fernão Dias, diretamente da capital, e isso nos preocupa bastante, que são cidades que são cortadas pelo eixo da Fernão Dias, já são cidades que são mais afetadas, são cidades que já estão com um grande número de contaminação, um eixo que vem da BR-040, do Rio de Janeiro, que entra no sudeste mineiro, atingindo principalmente a cidade de Juiz de Fora, por exemplo, e outras menores ali do lado, e um eixo da BR-050 e a BR-153, no interior paulistano. Isso nos preocupa porque o sentido da difusão do vírus tem sido seguir mais ou menos a hierarquia de cidades. Então, ele aparece primeiro nas metrópoles e vai se difundir nas cidades médias e depois nas cidades pequenas, o que nos causa uma preocupação porque um pouco do que a gente está acostumado a ver as dinâmicas das metrópoles, elas chegam um pouco mais tarde nas cidades pequenas e aparentemente é o que a gente está vendo acontecer agora, um aumento nos casos nas cidades médias e pequenas e que tem que se agravar se não for feito um tipo de controle. Então, se vocês repararem esse mapa, centrarem um olhar nele e aí passar para o próximo, vocês vão ver uma comparação do dia 3, do 5 com o dia 19 e aí vocês reparem o quanto cresceu o número de casos enormemente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas parece que no nosso mapeamento dá a entender que esse número não cresceu tanto no sul de Minas Gerais, no Triângulo e no Sudeste e aí nos parece que isso pode anotar um certo tipo de não notificação dos casos, porque já que essas rodovias elas levam a essas cidades, então, por exemplo, no Sudeste, no Triângulo Mineiro, a contaminação que vem proveniente ali de Ribeirão Preto, que são do Rio Pardo, que tem crescido muitos casos das cidades em volta, não tem se refletido no nosso mapeamento nas cidades do Triângulo, então, isso é preocupante porque nós temos evidenciado que há ali um grande número de contágio, assim como também as cidades que cortam a Fernão Dias no lado estadual de São Paulo também não tem se refletido a não ser aquelas cidades que são cortadas exatamente pelas rodovias, é o caso de Extrema, de Pouso Alegre, chegando a Varginha, que tem um grande número de contaminação, então, vejam, nossa ideia com o estudo é mostrar que existe um eixo de difusão da COVID e que nesses eixos tem crescido enormemente a doença e que ali também deveria ser feito algum contingente, operações no sentido de contenção exatamente nesses eixos. No próximo slide, há outra questão que nos preocupa bastante no nosso mapeamento. nós mostramos o mapa para o dia 4 do 5 dos casos das mortes e correlacionado com o índice de envelhecimento e aí nós chegamos a uma situação bem difícil, pessoal. Se a gente notar, nós vamos ver que a região sul de Minas no mapa de envelhecimento, ela é a região mais envelhecida do estado, são as cidades com mais alto o índice de envelhecimento ou seja, com maior número de proporção de idosos, elas já são cidades que são as cidades mais contaminadas, o que leva a um aumento da letalidade do vírus. Então, mais um elemento que nos preocupa já que eles estão então já somando. Nos eixos de ligação rodoviários são cidades envelhecidas e que os casos já têm crescido. O próximo slide mostra o dia 19, então vocês vejam um comparativo o quanto já cresceu, cresceu em todo o estado, mas cresceu muito nessas regiões, o que nos leva também a uma preocupação na letalidade do vírus que está crescendo nas cidades mais envelhecidas. Especificamente para encerrando no sul de Minas, pode passar os slides, nós já estamos vendo que isso tem se confirmado, essa ideia dos eixos rodoviários a partir da conta total dos casos. se a gente pegar as 10 primeiras cidades mais contaminadas no estado, já aparece juiz de fora e aí a hipótese que sejam os casos que são trazidos diretamente pelo eixo de ligação do Rio de Janeiro, aparece Uberlândia e Uberaba, que são cidades ali que possivelmente vem a contaminação por meio do interior paulistano, e as cidades pequenas com menos de 30 mil habitantes, 30 mil no caso de extrema e menos de 30 mil casos que já são seríssimos. Então, esse elemento a gente pode ver no mapa do próximo slide que mostra exatamente para o sul de Minas quais são essas cidades e aí a gente pode ver a influência também da BR-459 que sai ali pela Dutra também e atingindo ali cidades como Itajubá, Pouso Alegre e Poços de Caldas e aí um último mapa ele mostra para a gente um comparativo que a gente fez exatamente para o sul de Minas dos casos de síndrome de agudas respiratórias graves comparando com os casos de COVID-19 eu gostaria que se notasse que se nós comparamos o mesmo quantitativo nós vemos que os casos de doenças agudas respiratórias eles dão uma dimensão parece melhor de como tem sido esse processo porque algumas cidades que possivelmente nem estão sendo notificadas elas aparecem aqui já com número de leitos em estado crítico com grande número de internações do qual exige uma especial atenção exatamente por serem cidades envelhecidas no estabelecimento de políticas específicas nessa região então pessoal para encerrar nós terminamos com uma análise dos nossos desafios atuais então o que nós estamos propondo a partir desses desafios primeiro uma especial atenção ao controle da epidemia nessas entradas de fluxos provenientes de São Paulo e do Rio de Janeiro em Minas isso não quer dizer qualquer tipo de política de não atendimento ou coisa do tipo ao contrário na verdade uma política de atendimento com prioridade nesses eixos o segundo desafio é especial atenção com como essa epidemia é disseminada nossa hipótese e precisa de mais análises qualitativas mas é que o principal foco de distribuição nessas rodovias são os postos de gasolina postos de conveniência hotéis restaurantes que estão na beira da estrada então ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade também nos indica lugares onde pontos de coletas de medição de temperaturas rápidas de postos de coletas rápidas sejam instalados nesses lugares de pontos de conscientização porque são lugares de maiores fluxos e que perpassam a contaminação então a pessoa contaminada para no posto de gasolina para no restaurante contamina aquela trabalhadora o trabalhador que está ali ele leva isso para a sua cidade e por fim comparando esses desafios atuais nós achamos que esses três elementos são fundamentais por tanto mostrar que a questão da escala geográfica mostra para a gente a difusão no qual da escala regional a questão das rodovias ela é fundamental tem que ter uma especial atenção no controle dos fluxos e uma especial atenção também nessa questão da população idosa que é prioritária na região sul de Minas e é segundo nossas hipóteses o ponto de entrada da doença nas nossas cidades eu agradeço a oportunidade e fico aberto ao debate para os esclarecimentos muito obrigado ok muito obrigado Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira professor coordenador do grupo do grupo de estudos em planejamento territorial e ambiental do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais passamos a palavra agora para a sua exposição pelo prazo de 10 minutos senhora Daniela de Brito Pereira gerente de estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais por favor Daniela de Brito Pereira obrigada presidente Agostinho Patrus deputado Antônio Carlos Arantes deputado Beatriz Siqueira aos demais que estão nos assistindo remotamente e assim como aos meus colegas que fizeram suas apresentações cumprimento também pela iniciativa a maneira ótima de enfrentamento desse problema dessa crise sem precedentes é um diálogo e a união de esforços entre vários níveis de conhecimento eu trago aqui as nossas estimativas dos impactos econômicos que foram realizados pela FIENG nós nos debruçamos nesse trabalho nos últimos meses com enorme dificuldade não é possível precisar ainda quais são os impactos mas com o que já se conhece até o momento e com o cenário que a gente tem em mente inclusive que foi corroborado pelo que os meus colegas apresentaram aqui anteriormente a gente já consegue trazer aqui uma estimativa que nós fizemos na FIENG desses impactos econômicos não temos aqui a intenção de promover ou então fazer coro algumas ideias de que há um trade-off uma escolha entre economia e saúde humana não é esse o nosso objetivo a ideia quando a gente traz essas avaliações de impactos econômicos é prover a sociedade com mais informações para que ela tome as suas decisões também as autoridades públicas para que possam fazer aí promoção de políticas anticíclicas que sejam capazes de amenizar esses impactos então eu começo aqui demonstrando dois cenários um anterior ao que a gente está vivendo hoje de 2014 e 2019 em que nós convivemos com uma das mais graves recessões da história do Brasil então esse gráfico mostra nas linhas verde e azul as recessões anteriores a de 2014 e 2016 e qual que foi o avanço do PIB desde o primeiro momento e trimestre a trimestre então o que a gente conclui inserindo aqui a visão da recessão de 2014 e 2016 que passados aí 12 trimestres do início das recessões anteriores a economia brasileira já vinha demonstrando um ímpeto de recuperação o que não acontece nessa recessão então a conclusão é que há uma dificuldade crônica de recuperação da economia brasileira então nós já estávamos num momento em que as empresas a sociedade já estava muito machucada em função desse cenário em Minas não é diferente esse gráfico aqui deixa claro que na linha de baixo que devolução do PIB de Minas comparativamente quando o Brasil que Minas tem tido um desempenho pior do que o nacional e ainda enfrenta um grave problema fiscal bom e hoje diante desse evento da crise do novo coronavírus o que que nós temos desculpem o que que nós já temos desenhado aqui uma queda de confiança de empresários e consumidores e um aumento enorme da incerteza incerteza é inimiga da atividade econômica com isso o preço de commodities caiu muito e qual que é a importância disso principalmente para o estado de Minas nós somos um país produtor e exportador de commodities minerais de soja de açúcar né queda no preço dos ativos aí bolsa dólar caindo muito piora das condições financeiras as famílias mais endividadas as empresas com necessidade de maior endividamento redução no fluxo de pessoas e mercadorias uma piora do mercado de trabalho esse é um grande ponto de atenção e de preocupação para nós porque 40% da nossa força de trabalho quer seja no Brasil ou em Minas é de informal o que que significa informal ou conta própria aquelas pessoas que dirigem Uber ou então que vendem pipoca na porta dos cinemas há uma clara dificuldade das empresas e das famílias de acessarem crédito a percepção de risco por parte das instituições financeiras aumentou muito e isso tem dificultado a sobrevivência de muitas empresas aumento do risco país o Brasil tem que aumentar o seu déficit fiscal né para fazer o enfrentamento dessa pandemia provendo aumento de recursos para a seguridade social para as empresas para as pessoas enfrentarem suas dificuldades e tem que ser assim mesmo não há como ser diferente mas isso tem um reflexo nas contas públicas né e que nós vamos ter que equacionar mais à frente e o dólar também saindo caindo muito porque há uma fuga para a qualidade né o capital estrangeiro saindo do país com esse cenário todo que eu antecipei bom já tem alguns indicadores conhecidos eu vou passar em função do tempo que eu tenho de 10 minutos eu vou passar por eles mais rapidamente a Cielo naquela provedor de meios de pagamento de cartão de crédito e débito ela tem prestado uma contribuição de informar a queda no faturamento dos setores então aqui o setor de serviços de março até o final de abril teve uma queda de 58% de turismo quase 73 né ele é bem variado entre os setores o varejo uma queda de 30% setor de vestuário né que faz parte do varejo uma queda do faturamento de 64% os indicadores oficiais que nós já temos conhecidos a produção industrial do mês de março no Brasil caiu 9% em Minas 1,2 o comércio vou falar só do Brasil comércio em Minas caiu 2% em relação a fevereiro o setor de serviços teve uma queda de 3% em Minas mas uma queda muito forte de 7% no Brasil né o índice que antecipa faz uma prévia do PIB brasileiro já demonstrou que de março em março em relação a fevereiro essa queda foi de 6% quase 6% e a taxa de desemprego aumentou porque houve um aumento no Brasil né de 1,2 milhão de desempregados e em Minas de 220 mil pessoas sem emprego entre o primeiro trimestre de 2019 e o último trimestre de desculpa primeiro trimestre de 2020 e o último trimestre de 2019 os pedidos de desemprego no Brasil eles saíram de 483 mil em fevereiro para 748 mil em abril um aumento de 55% em Minas saiu de 63 mil pedidos para 86 mil um aumento de quase 40% então a gente vê que os efeitos colaterais da principal medida que nós temos hoje conhecidas né de enfrentamento do coronavírus que é a medida de isolamento social porque ao mesmo tempo que ela preserva as vidas ela evita um colapso do sistema de saúde mas ao mesmo tempo ela provoca um choque de oferta e de demanda ao mesmo tempo e que os impactos para a economia são muito severos bom então nós fizemos com base nesse cenário que já é conhecido e no cenário que nós temos pela frente com quais premissas que nós estamos trabalhando para trazer as nossas projeções que há uma fraca capacidade de testagem das pessoas né e isso tende a levar a atividade econômica àquele modo de parar e voltar parar e voltar até o final deste ano ou até que a gente descubra aí um remédio ou uma vacina que os empregos perdidos eles não serão rapidamente recuperados apesar dos esforços do governo com o que a gente sustenta essa afirmação já haviam na crise anterior né quando nós tivemos aí uma perda de 14 milhões de empregos né na recessão e já com essa dificuldade de recuperação econômica então novos desempregados a se somarem a essa conta a gente não espera que haja uma capacidade de recuperação porque haverá também algum grau de destruição né de desestruturação dos setores produtivos algumas empresas não resistirão a gente já conhece empresas que estão falindo né não vão conseguir superar essa crise depois de estarem já muito machucadas da recessão que a gente ainda nem bem acabamos de sair o relaxamento das políticas de isolamento social será gradual e heterogênea entre as regiões e os setores meus colegas não deixaram dúvida quanto a isso aqui há uma piora das condições financeiras das famílias das firmas e do governo também todo mundo mais endividado uma desaceleração do comércio global o resto do mundo também está passando pelo enfrentamento do novo coronavírus e com isso os setores exportadores como nós exportamos né sofre também e os setores terão dificuldade para retomar a sua capacidade total de produção ainda operando com um nível muito elevado de ociosidade a produção industrial aqui em Minas com essa queda né assim como a brasileira ela voltou aí para os níveis de 2004 né 2005 então há uma enorme dificuldade de chegar no ponto de recuperação da capacidade instalada aqui então finalmente as nossas projeções o que a gente espera antes de falar nos números eu gosto de mostrar para ficar mais claro o entendimento que no PIB brasileiro quando a gente olha o PIB como a gente chama sobre a ótica da oferta o setor de serviços é responsável por quase 72% do PIB a indústria 22% aproximadamente e o agro aproximadamente 6% em Minas números parecidos né mas a indústria tem uma participação maior de 25% e o setor de serviços 67% então com essa configuração do nosso PIB o que que a gente tem espera que a queda em 2020 da atividade econômica brasileira seja de 5,7% e em Minas de 7% com uma recuperação mais inferior a essa queda de quase 5% em 2021 e de 3,3% para Minas em 2021 esse diferencial de desempenho entre a economia brasileira e de Minas é que aqui em Minas além de uma grave crise fiscal que prejudica investimentos a gente ainda tem uma atividade tanto de serviços quanto industrial muito concentrada em poucos setores falando um pouquinho dos setores até para ficar mais clara a compreensão o setor agro é o único que vai apresentar bom desempenho deve crescer em torno de 3% aqui eu trago destaque só para Minas para não me estender muito porque é uma perspectiva de alta de 26% na produção de café e 10% na produção de soja de serviços que é aquele que tem maior participação no PIB é uma queda de quase 9% é sem dúvida nenhuma como o setor mais afetado por essas medidas de isolamento social porque são atividades que exigem o contato social em sua grande maioria haverá também uma tendência de mudança do comportamento do consumidor e já atividades como de turismo e de comércio ficarão durante um tempo prolongado convivendo com os efeitos dessa pandemia setor de construção era um que nós esperávamos que desse sua contribuição recuperando também de uma grande recessão agora em 2020 mas isso não vai acontecer a gente entende que deve haver uma postergação das decisões de investimentos em imóveis e compras para uso próprio como eu falei incerteza é inimiga da atividade econômica com incerteza as pessoas não consomem as pessoas não investem por sua vez a indústria de transformação deve ter uma queda de 8,5% porque haverá uma queda da demanda externa porque o resto do mundo também enfrenta a pandemia e interna na medida em que esses setores aqui especialmente os serviços que representa mais de 70% do PIB brasileiro enfrenta dificuldades a queda na renda o número de desempregados está contratado para vocês terem uma ideia na crise de 2014 2016 a queda do PIB foi em torno de 7% acumulada nesse período e nós produzimos 14 milhões de desempregados no Brasil e 1,3 milhão de desempregados em Minas Gerais então uma perspectiva de queda em um único ano de 6% 7% tem um potencial enorme de aumentar o desemprego que pode vir a ser amenizado com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal mas a gente ainda não tem avaliação então isso significa menos renda menos consumo e se a gente olhar o PIB pela ótica da demanda consumo investimento gastos do governo e a participação do setor externo o consumo representa mais de 60% do nosso PIB então ele também vai ser severamente afetado então a venda de automóveis caminhões e ônibus que dependem da renda do crédito que também vai ser enfrenta cada vez mais restrição tende a ter uma queda muito elevada eu não vou passar por todos o que a gente espera uma recuperação para esse ano é a indústria extrativa porque depois do que aconteceu em Brumadinho no ano passado é uma indústria que além de ser exportadora a gente já vê a China mantém a sua demanda por minério então ela deve passar com algum grau de crescimento nesse ano de 2020 então a nossa tendência aqui isso tudo somado é que não haja uma recuperação tão rápida é o que a gente chama de recuperação em U o que significa uma queda abrupta aqui do PIB como eu acabei de mostrar e uma recuperação bem lenta quando a gente vai começar a assistir assim uma retomada para o nível de atividade pré-crise só depois de 2021 no final de 2021 início de 2022 por quê? porque há muita incerteza e a gente tem já contratado uma grande preocupação com o futuro fiscal do país o que eu quero dizer com isso? para arcar com essas despesas e de novo elas são necessárias não há outro caminho o Estado tem que aumentar suas despesas no enfrentamento dessa crise mas isso vai produzir um déficit fiscal de 8% do PIB e elevar a dívida pública para algo em torno de 90% do PIB então qual que vai ser o custo de financiamento dessa dívida as medidas clássicas são elevação de carga tributária ou então aumento da taxa de juros para que as pessoas para que os investidores topem financiar o governo a nossa dívida pública e a gente tem um ambiente político desfavorável às reformas estruturais que é a medida fundamental para ganho de produtividade a gente tem uma produtividade anêmica no Brasil não é diferente em Minas Gerais um Estado obeso e essas reformas estruturais são de elevada importância para conter a tendência de crescimento explosivo da dívida pública e proporcionar a recuperação econômica mais rapidamente e aqui por fim eu trago um estudo que a Bloomberg Economics divulgou na segunda-feira mostrando com base em indicadores e dados que a Universidade de Oxford tem publicado sobre as políticas que têm sido adotadas nos países e diversas outras informações para dar suporte no enfrentamento dessa crise eles com base nesses dados os analistas da Bloomberg mostram aqui a elasticidade entre as medidas de isolamento social e a queda na atividade econômica então aqui a gente vê nesse eixo vertical aqui quanto maior as medidas de isolamento social maior tendem a ser a queda da atividade econômica na média desses países que estão exemplificados aqui em grande maioria da Europa mas tem o Japão e a Austrália aqui também o Canadá na média um aumento de 10% no isolamento social é capaz de produzir um 4% de queda na atividade econômica então eu termino aqui a minha fala voltando a agradecer pela oportunidade de trazer essas informações que eu acho que tendem a se somar em nome do presidente Flávio parabenizo pela iniciativa a FIENG tem reunido inúmeros esforços acho que toda a sociedade mineira tem acompanhado na busca de ampliação da capacidade de atendimento de saúde desde a manutenção em respiradores em campanha de compra de respiradores agora na compra de testes na estruturação do hospital de campanha então acreditamos que há sim uma possibilidade de haver um equilíbrio entre as políticas públicas que visem a manutenção dessa a preservação da vida humana e os impactos menores possíveis sobre a economia brasileira e sobretudo de Minas e acho que o governo de Minas tem aí saído à frente com o programa Minas Consciente e fico feliz em ver que tanto o professor Nair quanto o meu colega da Fiocruz e da Universidade do Sul eles têm trazido protocolos conhecidos e prestam uma grande contribuição nesse sentido também então encerro aqui a minha fala e estou à disposição também para esclarecimento de dúvidas obrigado muito obrigado senhora Daniela de Brito Pereira gerente de estudos econômicos da FIENG vamos passar agora a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia para os seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos presidente boa tarde antes de iniciar meus questionamentos e o cumprimento a todos eu gostaria de apresentar uma questão de ordem ontem nós lamentavelmente tivemos em 24 horas 1.179 mortos pela covid-19 minha questão de ordem que nós possamos fazer um minuto de silêncio em respeito a estas vítimas e aos seus familiares demonstrando que nos importamos com a vida de cada um e de cada uma é regimental solicito um minuto de silêncio de silêncio e aí Amém. Amém. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Então, novamente, presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas parlamentares. Eu quero pedir que não se assustem, eu tenho uma dificuldade especial de falar com máscara. Então, parece uma falta de ar, mas é realmente só uma dificuldade. Estou bem. Quero agradecer a possibilidade deste debate, em reunião especial, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa tem se dedicado à pauta da ciência e pesquisa. Por isso, nós construímos um fórum técnico para discutir um plano estadual de ciência e, por isso, tão logo iniciou-se o isolamento social, nós constituímos, eu tomei a iniciativa de constituir um grupo que nós batizamos de inteligência coletiva com pesquisadores, de diversas áreas, para que pudessem nos ajudar nesse momento que enfrentamos. Então, quero agradecer ao professor Unaí, professor Sérgio, professor Romulo, professores, pela disponibilidade de trazer informações de extrema relevância. Nós queríamos exatamente fazer o debate à luz da ciência e da pesquisa aqui no nosso estado. Agradecer a presença da Daniela, que aqui representa a FIENG, a FIENG que foi uma parceira do governo do estado na elaboração do programa Minas Consciente, portanto, desse processo de flexibilização do isolamento. Os meus questionamentos iniciais, eles se relacionam, presidente, e vão para todos os convidados, exatamente em relação ao que nós vivemos, a nossa realidade, porque eu prestei atenção em todas as apresentações, e o que nós vivemos em Minas Gerais, a nível do governo do estado, confronta todos os protocolos e discussões trazidos pelos pesquisadores, pela Fiocruz, pela ciência e pela pesquisa em nosso estado. Primeiro ponto que eu quero abordar, nós não sabemos quantos mineiros foram infectados. Se nós não sabemos, como é possível fazer qualquer planejamento de flexibilização do isolamento? Nós não sabemos. Não sabemos porque não tem uma política efetiva de testagem, mesmo hoje Minas Gerais tendo capacidade. Funed e parceiros têm capacidade para testagem diária de 2 mil testes, em média são feitos 350 testes, porque não há uma política melhor e mais eficaz de testagem no nosso estado, para que nos ajude em qualquer planejamento, seja a nível do estado ou a nível regional ou dos seus municípios. Nós tivemos um aumento de 500% de síndromes respiratórias agudas graves, e isso é um indicativo de subnotificação. Nós não sabemos quantos de nós já estamos contaminados pelo Covid-19. O governo de Minas parou de divulgar os casos suspeitos em, se eu não me engano, 12 de maio de 2000, agora de 2020. Eram, naquele dia, 111 mil. Por que esses casos suspeitos não foram testados? Por que o governo parou de divulgar os casos suspeitos? O que foram feitos com esses casos suspeitos? O Ministério da Saúde orientou que os casos suspeitos da Covid-19 fossem tratados como síndrome gripal inespecífica. O governo de Minas adotou essa metodologia. A quem interessa é que nós não tenhamos, de fato, a quantidade de pessoas infectadas no estado por coronavírus e fiquemos com esses casos de forma não específica. E, finalizando, a adesão ao plano por municípios coloca, na conta dos prefeitos, uma responsabilidade de atenderem ou sem estarem preparados. Esse é um debate, por isso que eu acho que a contribuição do professor Sérgio, que traz um debate de uma região inteira, do fluxo de contaminação, foi tão relevante para os nossos trabalhos aqui. Não tem teste, não tem barreira sanitária, não teve, não tem capacidade de leitos, não há ações conjuntas com outros estados. Minas Gerais não dialoga com os demais estados do Sudeste ou com outros estados que fazem fronteira para estabelecer mecanismos que impeçam a proliferação do coronavírus no nosso estado. Não teve um planejamento micro ou macro regional. O plano de abertura do governo do estado, ele considerou apenas critérios econômicos e não dados de saúde. A abertura pode nos levar a um novo surto. Quero ainda, para finalizar, presidente, trazer a denúncia feita por vários profissionais de enfermagem, é uma denúncia recente, que continua tendo falta de equipamento de proteção a esses profissionais nos hospitais aqui em Belo Horizonte. Como é que o estado pode discutir um plano de Minas Consciente sem um planejamento regional, sem saber o número de pessoas que foram infectadas, sem um processo de fortalecimento do sistema único de saúde e sem sequer fornecer proteção aos seus próprios profissionais. Gostaria de fazer uma pergunta específica, a partir do debate, maior isolamento, maior queda da atividade econômica. Foi uma questão que nos foi trazida aqui pela FIENG. Então, eu perguntaria a todos os nossos convidados, qual é o papel do estado nisso? É se omitir? É deixar o mercado resolver sozinho? É as pessoas morrerem? E depois a gente vê quem sobrar, porque era só uma gripezinha. E daí, afinal de contas, não somos couveiros? Qual é o papel do estado nesse processo que nós estamos enfrentando? Trago também uma pergunta da deputada Andréia de Jesus. A cada cinco pessoas que morreram por coronavírus, quatro são negras. Há estudos em Minas Gerais sobre essa situação específica? Há estudos em Minas Gerais demonstrando a alteração, ou então em Belo Horizonte, ou então em grandes cidades, mostrando em regiões de poder econômico, aquisitivo diferentes, a contaminação e as mortes, porque existe esse estudo em São Paulo, e em São Paulo nos mostra exatamente isso. As regiões periféricas têm maior contaminação, têm maior número de mortos em relação às regiões de maior poder econômico. São essas as considerações. E, para finalizar, eu gostaria de trazer uma nota técnica do laboratório de tecnologias de apoio à decisão em saúde da Faculdade de Medicina da UFMG, porque nós também são dados técnicos, e eu gostaria que os nossos convidados também fizessem as suas considerações. Há uma data, esse estudo mostra, uma data prevista de ruptura dos sistemas de saúde no Estado. num cenário otimista, a saturação, a ruptura do sistema de saúde, SUS e não SUS, num cenário pessimista, acontece no início de julho. No SUS, acontece no final de junho. Então, eu não vi em nenhuma apresentação do Estado, nenhum processo de fortalecimento regional do Sistema Único de Saúde, para impedir esse processo de colapso do sistema de saúde. Repito, o programa Minas Consciente, ele jogou para os prefeitos as decisões e as consequências, sem que os municípios tivessem condição de atender a sua população ou medidas mais eficazes que pudessem combater a pandemia que nós estamos enfrentando. faltou um processo coordenado de ações, em que, pese o debate trazido pela representante da FIENG, que não pode ter essa polarização no dia a dia, isso é fomentado. Quem defende a vida é como se nós não estivéssemos sabendo do número de desempregados, e nós sabemos dos desempregados, sabemos do número de pessoas que passam fome, e é exatamente por isso que a gente batalha com tantos projetos de lei, com tantos requerimentos, com tantas discussões, exatamente a atuação do Estado junto aos mais vulneráveis e às populações que precisam do amparo do Estado nesse momento. São essas as considerações iniciais, presidente, para que nós possamos fazer um debate, e agradeço a oportunidade que nós conseguimos construir de debater a pandemia e o próprio programa do governo do Estado, à luz da ciência, da pesquisa, que são fundamentais. As apresentações aqui foram muito didáticas e deram elementos a toda a Assembleia Legislativa para debater à luz da realidade, e não de posicionamentos ideológicos ou de posicionamentos partidários, mas sim à luz do que os estudos apontam e dos futuros que nós poderemos ter, com uma flexibilização baseada na discussão econômica, ou se nós vamos ter condições de fazer um planejamento que preserve a vida e, portanto, que nós não tenhamos que fazer mais momentos de silêncio por mais de mil mortos por coronavírus no nosso Estado. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante trabalho à frente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e também em seu nome a todos os membros desta comissão. Vamos começar a passar a palavra, em primeiro lugar, para aqueles que estão por via remota. Se nós tivermos problemas de conexão com qualquer um deles, nós passamos aos convidados que estão aqui presencialmente. Vamos passar, então, a palavra ao senhor Rômulo Paes de Souza, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, para as respostas e comentários. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer as perguntas da deputada Beatriz Serqueira. Ela coloca três temas, no geral, muito estratégicos para essa nossa discussão. Eu costumo dizer que nós precisamos, num enfrentamento de uma grande crise sanitária e humanitária como esta, que nós temos que ter capacidade de mobilizar as nossas competências, porque as nossas incompetências vêm de graça. As nossas competências estão, inclusive, no caso de Minas Gerais, em um dos grandes polos tecnológicos do Brasil. Então, esse déficit nosso em testagem da população é um problema, e é um problema sanável. É preciso organizar, na verdade, as nossas várias instituições para fazer isso. Nós podemos trabalhar, obviamente, na ausência de uma testagem mais ampla, algumas alternativas. O estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tem trabalhado junto com a Universidade de Pelotas para fazer uma testagem por amostras. Isso aconteceu em outros países. A Austrália não utilizou uma modelagem desse tipo. Ou podemos utilizar uma informação mais dos serviços e informações também sobre o número de óbitos. Mas, obviamente, que é muito melhor e muito mais preciso, e tem maior acuidade, se nós trabalharmos com uma informação de uma testagem de infectados, utilizando a tecnologia que já é disponível. Então, esse é um tipo de problema que o estado, evidentemente, precisa resolver. É muito curioso que ainda não tenhamos conseguido fazer isso. A questão da adesão dos municípios, esse é um aspecto da nossa federação que traz vantagens e desvantagens. O fato do município ser um ente no nível que o estado é. É a possibilidade de ter autonomia para tomar decisões, já que ele que faz a gestão na ponta dos serviços de saúde, mas, ao mesmo tempo, grande parte dos municípios, inclusive dos municípios brasileiros, são dependentes dos repasses que são feitos aos municípios, inclusive aportes mais específicos quando envolvem crises sanitárias. Então, para isso, é preciso coordenação. E esta coordenação, ela tem nos faltado no Brasil, nível federal, nível estadual, e nível municipal. E esta é uma das competências que nós temos, mas que, neste momento, nos falta. Então, nós precisamos reorganizar esse tipo de relacionamento, porque, no ponto em que nós estamos, sem uma ação coordenada, o país, na prática, acaba se sabotando. Então, nós temos um alongamento dos processos de isolamento, e esse isolamento será feito com baixa eficácia, e um risco de aumento do número de casos no retorno das atividades de maior mobilidade. Então, nós estamos numa situação, eu explicava há pouco, onde nós temos um período prolongado de isolamento, mas com baixa eficácia, pelo menos em alguns lugares. Não é o caso de Belo Horizonte, mas é o caso em muitos lugares do Brasil. Então, nós precisamos ter mais convergência, mais entendimento, mais capacidade de produzir uma política que seja consistente, tanto na narrativa, quanto na execução da política pública. A questão do enfrentamento da economia, o que nós vamos fazer na prática é endividar os países, e essas gerações seguintes é que farão, digamos assim, pagarão essa dívida. Mas as gerações seguintes, num contexto desse, de uma crise global, de um choque desse tamanho no planeta, elas certamente não se importarão em fazer isso. Contudo, o Estado precisa ter a competência de fazer essa alocação de uma forma adequada. E qual é esta competência que eu me refiro? Primeiro, é preciso ter parâmetros claros. Segundo, é preciso que os prazos de execução dessas políticas ocorram. Existe uma certa dissintonia entre as várias políticas anunciadas e aquilo que é, de fato, entregue para os outros entes subnacionais e para a população em geral. Isso precisa ser corrigido. E, por fim, o acometimento da população negra. De fato, existem estudos nos Estados Unidos que têm apontado que esta onda que foi iniciada com as populações que puderam viajar, sobretudo para a China e para a Itália, no segundo momento. E depois, ela, como foi muito bem exposto, aqui nesse debate, ela seguiu tanto pelas rodovias quanto também pelos rios, no caso da Amazônia. Muito bem. Agora, nós temos uma possibilidade de uma onda de volta. E essas populações, populações empobrecidas, e, no caso, uma questão que é uma das grandes dívidas históricas que o Brasil tem é com a população negra, elas são suscetíveis, são já acometidas, digamos assim, de uma certa forma, de condições que são precárias para as suas vidas. envolvem o tipo de habitação, envolvem a escolaridade, envolvem a possibilidade de acesso a situações mais favoráveis. Então, nós temos ainda um problema na informação sobre um terço, pelo menos, dos óbitos em relação à questão de etnia, e nós precisamos corrigir isso, que certamente nos revelará que a pandemia tende a cometer mais os mais pobres. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar agora a palavra também de forma remota ao Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Ok. Obrigado, Beatriz, pelas perguntas. Obrigado aos professores, o Romulo, a Daniela, foi um... tem sido um debate interessante. Queria começar essa pergunta que a Beatriz fez sobre a questão do Estado. acho que a primeira coisa que veio à tona agora é essa questão que nós estamos passando já há um bom tempo por uma desestruturação do Estado. Nós vimos que hoje, por exemplo, quando vem à tona a necessidade de contar com o SUS, o SUS tem feito um ótimo trabalho, os profissionais, e foi bem levada pela deputada, pelos colegas, a desassistência que tem tido com esses profissionais, a falta que eles têm tido de equipamentos básicos, e hoje o Estado cumpre esse papel. O SUS, ele está, por meio da sua precária situação, atendendo de forma muito eficiente e colocando suas vidas em risco dos profissionais todos os dias. Então, é uma questão fundamental. Do mesmo jeito que as universidades, também, os institutos federais, de pesquisas, têm contribuído nesse momento. Então, eu acho que essa questão do Estado é fundamental, mas como o professor Romulo já disse e foi comentado bastante, nós precisamos ter uma articulação de eficácia das medidas. Porque vocês vejam, quando a gente faz um estudo da questão das rodovias, ele tem um âmbito fundamental da gente atentar o quê? É possível ter ações mais coordenadas do poder público, evitando que a pandemia, ela se difunda. E nesse sentido, o Estado entra fundamentalmente como organizador desse processo. Aproveitando a fala, a pergunta mandada pela deputada Andréa de Jesus, vejam como isso, ele atinge fundamentalmente a populações mais pobres. Porque são populações que já são, geralmente, desassistidas pelas medidas públicas. E aí a gente vê uma equiparação e uma contraposição que ela não existe, na verdade, entre economia e saúde. Vejam, por que a população negra é a mais atingida nesse momento? Ela é a mais atingida porque ela já é a mais atingida normalmente com a desassistência do Estado. Ela já é mais atingida com relação à precarização. Então, nós vemos nesse momento uma série de medidas que pedem pela volta, e acho que isso tem que ser coordenado, tem que ser em cima de muita pesquisa, como foi dito, se a gente está com dificuldade de lidar agora, imagine no momento de abertura realmente eficiente. mas os exemplos, tanto dos Estados Unidos quanto os de São Paulo, têm mostrado isso. Um alto número de contaminação nas regiões centrais, exatamente porque o vírus chegou por lá, inclusive por meio de aeroporto, né? E depois, essas pessoas que têm uma assistência médica já regular, conseguem se curar da doença, mas transmitem os vírus para os seus empregados, para as pessoas que convivem, elas voltam para a periferia e ali onde não tem o tratamento adequado, vem a óbito. São Paulo tem mostrado isso, como bem foi lembrado, o maior número de contaminados na região central e o maior número de mortes nas regiões periféricas. Isso entra diretamente no debate que nós temos que fazer, principalmente na atenção às cidades médias e pequenas. Por quê? Nós temos uma enorme dificuldade de ter os dados de bairros por cidades pequenas, porque geralmente, não são todos, mas as autoridades municipais, elas, nesse momento, elas têm muito medo de divulgar os dados e dizer assim, ó, não quero que minha cidade seja conhecida como a cidade que teve um monte de mortos, né, um monte de casos. Sendo que o pensamento deveria ser o contrário. A divulgação dos dados e o estudo científico, o prefeito, as autoridades, não vão ser lembradas daquelas que não tiveram mais ou menos mortos, mas daqueles que cuidaram melhor da sua população. E isso só é possível com uma divulgação exata dos dados, exata dos bairros, isso ajuda exatamente para a gente combater essa questão da dicotomia entre economia e saúde. Ou seja, todos nós estamos preocupados com as economias das nossas cidades, sobretudo que nós sabemos que as populações mais pobres devem sofrer ainda mais. No entanto, esse elemento de a gente pedir uma volta exacerbada sem os elementos necessários, elas colocam ainda mais em risco a população. Sobretudo, eu queria chamar a atenção nas cidades pequenas e médias, onde existe uma pressão local pelos comércios, que também não têm recebido assistência também econômica do governo, demora muito a chegar e fazem uma pressão para que se volte de isolamento. Então, colocando como sentido total essas perguntas, o que a gente tem indicado é que se tem uma atenção especial nesses eixos, nesses trabalhadores e que elas sejam coordenadas por meio das pesquisas que as universidades têm feito e uma valorização dos profissionais do SUS. Muito obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos, vamos ouvir agora os convidados que estão aqui presentes, vamos começar com as mulheres, primeiro da Daniela de Brito Pereira, que é a gerente de estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Obrigada pela gentileza, deputado. Eu gostaria de comentar dois pontos que no início dessa pandemia quando a FIENG encaminhou para o governo federal e para o governo de Minas um rol de propostas, a primeira delas no tema economia era de que o Estado abrisse mão do regime das metas de déficit fiscal para que provesse a sociedade e apoiasse as pessoas e as empresas a enfrentarem as suas dificuldades e assim as medidas têm sido feitas. Só que nós sabemos que a gente saiu, entramos nessa recessão com uma dificuldade fiscal gigantesca. gigantesca. Então, a capacidade do Estado em seguir com essas medidas, em financiar esses programas sociais, inclusive, ela é finita. E o próprio Estado depende da atividade econômica, do desempenho econômico para ter receita para fazer face a essas políticas. econômicas. Então, a gente entra num ciclo vicioso de quanto pior estiver a atividade econômica, pior será a capacidade do governo federal, do governo de Minas, de prover serviços públicos. Então, a gente cria e afrente outros problemas na capacidade de manter hospitais, manter escolas. A gente já vê isso claramente no Rio de Janeiro, que é um Estado que enfrenta problemas fiscais e que as pessoas, funcionários dos hospitais, não estão recebendo salário sequer. Então, esse é um ponto de atenção e acho até que nesse sentido é que, visto uma dificuldade de coordenação do enfrentamento dessa pandemia por parte do governo federal, dado que a gente está aí com a saída de dois ministros da saúde, acho que o Minas Consciente é um programa em que o governo de Minas fez uma tentativa de apoiar, ao contrário, de delegar para os prefeitos essa decisão de manter isolamento ou não e arcar com as consequências, a nossa percepção que é o contrário, o governo de Minas tem feito uma tentativa de trazer essa coordenação, tem ouvido as diversas frentes de trabalho sem nenhum, sem marginalização alguma da ciência, muito pelo contrário e a proposta do Minas Consciente é de que exatamente por reconhecer as dificuldades tanto na estrutura de atendimento quanto para tomada de decisões é prover as prefeituras, sobretudo as mais carentes, desde a capacidade de atendimento de serviços de saúde e essa Secretaria de Saúde tem desempenhado um belíssimo trabalho, assim como em que medida que os prefeitos terão condição de menos isolamento ou mais isolamento porque haverá uma provisão, uma oferta de dados, de informações, exatamente isso que não está acontecendo agora. Então, eram só esses os meus comentários. Obrigada. Muito obrigado, Daniela de Brito Pereira, gerente de estudos econômicos da FIEMG. Vamos ouvir agora o doutor Unaíto Pinambás, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Então, mais perto, aqui. Então, a questão do papel do Estado e depois nós vamos falar sobre a questão dos negros, negras, eu acho que talvez o outro lado da moeda dessa crise sanitária e humanitária que nós estamos vivendo é que a população viu a importância que tem o SUS e as universidades e o Instituto de Pesquisa. Quem se prontificou a enfrentar a epidemia de imediato foi o SUS, lógico, o SUS e as universidades. A Fiocruz, aqui, um colega meu, Romo, também, estava presente. Então, acho que talvez nós temos que começar a rediscutir o refinanciamento da saúde e da educação. Primeiro, é a discussão da da emenda constitucional 95, talvez, ela que limita o teto dos gastos, por 20 anos, isso é uma coisa absurda. Então, a gente tem que, o Estado tem que mudar o seu papel. A gente acredita que talvez esse ciclo do neoliberalismo mais radical pode estar ao fim. a gente tem que, o Estado tem que reposicionar, tem que investir maciçamente na saúde e na educação. Caso contrário, a gente já vai ter uma catástrofe anunciada, que já está no caminho dela, como a deputada Beatriz falou, ontem foram mais de mil mortes pela Covid. Então, eu acho que o Estado tem mais do que nunca que ele tem que se reposicionar, nós temos que revogar essa emenda constitucional, ampliar o investimento na saúde e na educação poder nos tornar um país menos desigual, menos injusto. Em relação à pergunta da colega, da deputada sobre a questão do negro, da negra, onde morre mais, é a normalização, infelizmente, a normalização dessas desigualdades. É uma doença que chega na classe A e B, chega de avião, lembra muito a história do HIV no início da epidemia. Ela acometia mais a classe média alta que vinha dos Estados Unidos naquela década de 80 e muito parecida com a Covid. Ela vem de avião, chega na classe A e B das cidades e daí ela se espalha para a periferia e nada mais é do que o negro e a negra têm um acesso muito mais precário à educação. E a prevalência daquelas vulnerabilidades de saúde é maior nessa população. A gente vê negro com mais índice de tabagismo, mais obesidade, mais hipertensão arterial, ou seja, o acesso à saúde é mais precário. Isso é histórico no Brasil, essa dívida que foi falada aqui, essa dívida com os negros na nossa nação. Então, acho que isso é uma coisa que veio só agravar, vai só agravar com essa epidemia e a gente vai ter que tentar resolver esse problema. A gente vai ter que tratar essas pessoas mais vulneráveis de forma mais diferenciada. Então, acho que, infelizmente, a epidemia está entrando na periferia das cidades e isso vai causar uma tragédia humanitária de grandes proporções. Acho que é isso, eu queria contribuir para o debate. muito obrigado, professor, doutor Unaíto Pinambás. Vamos passar agora a palavra ao vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputado Betão, para seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos. Com a palavra, o deputado Betão. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, senhores deputados, o público que nos assiste, os nossos convidados. Primeiro, eu queria dizer que eu coaduno com as posições que foram apresentadas pela nossa presidente da comissão, deputada Beatriz Serqueira, e eu queria fazer uma reflexão sobre a fala do professor Sérgio Henrique, que o que ele apresentou aqui no trabalho é exatamente o que eu tenho falado, talvez porque nós sejamos da mesma área, eu sou geógrafo por formação, parece que você também, meu senhor. a respeito dessa situação aqui em Minas Gerais. Eu escutei atentamente a explanação dos demais convidados, mas eu queria fazer uma reflexão sobre essa fala do Sérgio, porque Minas Gerais, depois do estado da Bahia, é o estado que tem o maior número de fronteiras, nós fazemos fronteira com seis estados, mais o distrito federal, e numa situação de adensamento demográfico, é diferenciado. Então, existe uma preocupação realmente com a Zona da Mata Mineira, o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, cuja densidade demográfica é diferente do norte de Minas ou do nordeste de Minas Gerais. no caso específico, Sérgio, aqui da Zona da Mata, eu estou em Juiz de Fora, você bem colocou aqui, nós temos uma proximidade muito grande com a fronteira do Rio de Janeiro, o próprio Sindicato dos Médicos há duas semanas atrás, Sindicato dos Médicos daqui de Juiz de Fora, acusou que haviam mais de dez pacientes que vieram das cidades vizinhas para Juiz de Fora, para se tratar. isso, aqueles que se autodeclararam moradores das cidades fluminenses, fora aqueles que têm relações familiares com pessoas aqui na região. Então, nós temos aqui próximo a 40 quilômetros de Juiz de Fora, uma conurbação formada ali por Três Rios, Paraíba do Sul, Levi Gasparian, Sapucaia, essas são cidades fluminenses e que rapidamente vem aqui para Juiz de Fora. Portanto, tem laços familiares e eles vêm para cá. Desse ponto de vista, essa preocupação nossa, eu e a deputada federal Margarida Salomão, com base nos critérios que foram adotados pelo Estado de Minas, nas divisões e macro-regiões, então, o Juiz de Fora é responsável, por exemplo, por uma macro-região que engloba 94 municípios, 1 milhão e 600 mil pessoas, e daí se subdivide em micro-regiões, isso só numa parte da Zona da Mata, que é uma região muito grande, com mais de 200 municípios, então, nós somos responsáveis por 94. E essa deve ser a situação também que está ocorrendo no sul de Minas, com Varginha, Passos, Pousa Alegre, que está lá, muito próximo da fronteira de São Paulo e também abrange ali diversas cidades do município de São Paulo. Então, nós entramos com uma representação no Ministério Público, porque a projeção da Secretaria de Estado de Educação, desculpa, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no levantamento, na projeção que ela faz, é que o Juiz de Fora, por exemplo, teria que ter numa situação, no pico da pandemia, 92 leitos de UTI e 229 leitos clínicos. Sendo que a Universidade Federal de Juiz de Fora e a própria Prefeitura daqui de Juiz de Fora estão fazendo uma projeção para junho, para meados de junho, onde se indica que nós vamos ter o pico da pandemia, fazem uma projeção de 304 leitos de UTI. e 799 leitos clínicos, ou seja, nós estamos a menos de um mês desse ponto e nós ainda não temos nem esses 92 leitos que são projetados pela Secretaria Estadual de Saúde. Desculpe que eu estou falando em educação, porque eu sou da área de educação, vem toda hora essa palavra. Então, nós entramos com a representação do Ministério Público para poder provocar a própria Justiça o Estado para tomar providência com relação a esse caso, porque nós estamos realmente preocupados, agravados por essa questão da proximidade com a fronteira. Então, eu tenho dito isso sem conhecer, inclusive, o estudo que você tem feito sobre essa situação. Depois, eu queria ter até acesso, vou buscar esses slides, que eu não tive condições de vir aqui pela TV. Mas, fica uma pergunta, uma reflexão e fica uma pergunta também para você e eu acho que também ela seria pertinente ou para o doutor Romulo ou para o doutor Pirambá, se não era, não havia uma necessidade de transformar essa região, o Juiz de Fora ou mesmo o Sul de Minas, algumas cidades do Sul de Minas, num polo interestadual. porque o SUS, como ele é universal e ainda bem que nós temos o SUS, que é um grande plano de saúde público, coisa que não existe em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que uma pessoa, se não tiver plano de saúde privado lá, sai com uma conta de 34 mil dólares se ele for internado na UTI por Covid-19, então, ainda bem que nós temos o SUS, o SUS, ele é obrigado a atender na emergência, então, certamente, pessoas terão que vir para cá, nós já sabemos no caso do Rio de Janeiro, antes da formação dos hospitais de campanha, no município do Rio de Janeiro, as pessoas estavam sendo mandadas para a volta redonda, 130 quilômetros, nós estamos a 160 do município do Rio de Janeiro, com uma facilidade muito grande de trânsito, é um corredor, a BR-040 é muito fácil de transitar, então, se essas cidades como Juiz de Fora, como Varginha, no Sul de Minas, Pouso Alegre, se elas não deveriam ser transformados num polo interestadual, para poder receber, inclusive, mais recursos, para garantir esses atendimentos que, certamente, virão de outros estados. Então, uma reflexão que eu gostaria de estar fazendo, fazer essa pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bertão, e vamos agora passar a palavra ao doutor Unaíto Pinambás, e já, ao citá-lo aqui, lembrando da Faculdade de Medicina da UFMG, me lembro também, doutor Unaí, como professor, que o senhor é lá também, minha mãe foi professora lá durante 30 anos, isso é tão alegria poder recebê-lo aqui, representando a nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais, em especial, a Faculdade de Medicina. Obrigado. Então, essa ideia de a gente transformar essa região, o sul de Minas, a região dali que o colega estava representando e de Juiz de Fora, é interessante porque a gente está vendo que a pressão de Minas Gerais é como se se fizesse uma imagem de uma guerra, se a gente está enfrentando uma guerra, o vírus está começando a entrar pelas fronteiras, a gente vai chegar em Belo Horizonte. Talvez a gente ter uma ação articulada dentro dos estados seria de extrema importância para poder conter essa epidemia, eu acho que deve ser discutido, aberto o diálogo com o nosso secretarista do Áudio de Saúde, com a secretarista do Áudio de Saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro também, que seria uma forma para poupar esforços, poupar recursos e ampliar os esforços para poder contar essa epidemia, que realmente a gente vai começar a enfrentar, Barbacena parece que já entrou em lockdown, a prefeitura colocou isolamento com lockdown no Barbacena, acho que de fora a continuar aí como o deputado Betão falou, em breve também vai ter que lançar a mão dessa ferramenta que é o lockdown. Não tenho dúvida que isso pode otimizar os recursos do SUS, que está em que, como eu falei, ele é o sistema que tem enfrentado essa epidemia de forma bem corajosa, porque muitos profissionais do SUS, a gente tem visto, não tem o EPI suficiente para enfrentar em algumas regiões de Minas Gerais, mas sem dúvida é uma proposta que deve ser pensada entre os três estados aqui da região sudeste. Era isso. Muito obrigado, professor Unaí. E vamos passar a palavra agora ao deputado Bartô, membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para os seus... Pois não? Ah, deputado Bartô, parece que teve um problema de conexão. Vamos ouvir, então, o deputado Coronel Sandro, para que, como membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, no prazo de cinco minutos, possa fazer os seus questionamentos, portanto, com a palavra, com muita alegria, deputado Coronel Sandro. Boa tarde, presidente. Com muito prazer que eu participe dessa audiência hoje. Quero cumprimentar todos os especialistas que atenderam aí ao convite da Assembleia e se fazem presentes aqui. Muito obrigado. Antes, presidente, eu queria apresentar uma questão de ordem. Eu queria pedir um minuto de silêncio por todas as pessoas que morreram em decorrência da fome provocada pelo desemprego em virtude do lockdown. Por favor. Sim, Coronel. Quantas pessoas morreram? Eu não sei esse número. Só sabe informar? Não, senhor. Mas sei que morreram muitas. Sim. A hora que nós, então, tivermos o número aí das pessoas, com certeza, faremos esta homenagem. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado pela negativa. Disseram aqui, e eu estou acompanhando desde cedo, inclusive, na audiência extraordinária, que a questão do combate ao coronavírus virou uma questão ideológica, tentando demonizar a palavra para aqueles que defendem que, sim, é uma questão ideológica. Hoje, nós estamos no ambiente de uma grave questão de saúde, uma grave questão social e uma gravíssima questão econômica, permeadas por ideologia. E é engraçado, senhor presidente, que no passado, principalmente do governo do PT, nunca ninguém falou em ala ideológica do governo, nunca ninguém falou sobre ideologia. Agora, porque há uma ideologia contrária a isso, essa palavra está sendo demonizada. Houve muitos deputados aí desrespeitando o presidente da República, que eu acho que isso é um papel muito feio para um deputado. E nós estamos, em Minas Gerais, numa posição privilegiada pelo governo do estado de Minas, que adotou postura diferente dos governadores esquerdistas desse Brasil afora que decretaram o hospital e seus estados estão hoje em situação deplorável com o número de mortes e de contaminados. Eu não vou me estender muito em conjecturar, eu quero é fazer perguntas para os nossos especialistas e eu gostaria que anotassem, por favor, ou se, eu repito, depois se for chamado. Então, a primeira pergunta, senhor presidente, gostaria de saber se sabem o número de mortes causadas por outras doenças infecciosas no Brasil em 2020. Segunda pergunta, é natural que surtos como esses em países com as populações maiores, como o Brasil, tenham números absolutos maiores do que os que têm população menor? Terceira, qual o percentual de casos e mortes no Brasil comparada a outros países e qual a posição do Brasil em termos relativos? Quarto, países com menor população adquirem a imunidade de rebanho mais rapidamente do que países que têm uma população grande como a do Brasil? Quinto, a Suécia, que é vizinha da França, ali perto, não fez lockdown, não fez isolamento social e foi citada pela OMS como modelo de combate ao coronavírus. O que a Suécia tem de diferente do Brasil? Sexta pergunta, serve para qualquer um que estiver à mesa, qual a opinião sobre a declaração e fala do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que para muitos é uma liderança, mas para mim ele é um criminoso, ele que disse que, em outras palavras, essa pandemia, esse coronavírus é uma benção, ainda bem que aconteceu, gostaria de saber a opinião sobre isso. Sétimo, qual a opinião dos especialistas que estão aí na mesa sobre o uso da hidroxicloroquina, cujo protocolo é defendido pela pesquisadora e cientista Nisi Yamaguchi e que algumas cidades e alguns estados já estão adotando, ou seja, a combinação de hidroxicloroquina com azar e com zinco. Temos um problema, coronel Santos, tivemos um problema com o áudio de vossa excelência. Estamos com um problema, coronel Santos, com o áudio de vossa excelência. Vamos, aí, ok, agora voltou, está garantido o seu tempo. Pode continuar, pode continuar usando a palavra, deputado coronel Santos. Parece que fechou de novo. Ah, ok. Pode falar, deputado coronel Santos, seu tempo será garantido. Aonde que eu parei aí, que eu não sei, até onde eu não fui ouvido. Até a pesquisadora que apoia a cloroquina. vou repetir, então, pergunta número 7. Qual a sua opinião, a opinião de qualquer um dos especialistas aí, ou de todos, sobre o uso da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus, que é defendido pela pesquisadora, cientista renomada, Izi Yamaguchi, e o protocolo prevê ter o uso de três medicamentos associados a hidroxicloroquina, azitromicina e o zinco. Oitava pergunta, qual a estimativa de tempo para que uma vacina eficaz contra o coronavírus esteja em condição de uso, se os especialistas sabem. Muito obrigado, Sr. Presidente. É isso. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Essa presidência quer esclarecer que só não catou a questão de ordem de Vossa Excelência, porque nós não temos aqui os números oficiais. Assim que Vossa Excelência tenha ou também a Assembleia que possa ter, é mais do que justo também fazer minutos de silêncio para aqueles que morrem de fome ou têm outras mortalidades no nosso país. Eu só indeferi a questão de ordem porque é importante que a gente saiba o número de óbitos para poder realizar este minuto de silêncio. Pois não, Coronel? Já tenho um número. Pois não. Quantos, Coronel? São 5 mil, segundo o IBGE, no ano passado, média de 500 por mês. E nesse ano, com a projeção, conforme os modelos matemáticos que estão sendo utilizados para o coronavírus, a gente defende ao mesmo patamar. Então, por favor, eu gostaria da questão de ordem do minuto de silêncio por respeito a essas pessoas e seus familiares. É regimental o pedido de vossa excelência dos minutos de silêncio em relação àqueles que morrem de fome no nosso país. do minuto de silêncio. do minuto de silêncio. Do minuto de silêncio. do minuto de silêncio. Muito bem, vamos agora passar a palavra aos que estão conosco de forma remota, os nossos convidados. Em primeiro lugar, Rômulo Paz de Souza, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais. Por favor, Rômulo Paz de Souza com a palavra. Eu anotei algumas perguntas do deputado Coronel Sandro. Eu vou responder aqui os que eu registrei aqui. Bom, primeira questão do número das doenças infecciosas. Eu anotei neste número, mas posso encaminhar posteriormente se é uma informação que não é difícil de obter. Agora, o que eu queria alertar é o seguinte. O problema da COVID-19 pelo tipo de gravidade da doença para 20% dos casos e 5% dos casos vão para as unidades de terapia intensiva e metade desses chegam a necessitar de respiração artificial e metade dos que chegam nesse ponto tendem a morrer. Então, essa proporção ela faz com que esses pacientes mais graves ocupem os leitos de maior complexidade gerando um congestionamento no acesso a esses leitos fazendo com que um conjunto de pessoas portadoras de outras doenças não tenham acesso a estes leitos. Como consequência, nós teremos não apenas as mortes diretamente vinculadas à COVID-19 mas também vinculadas a este contexto de crise da atenção hospitalar e que produz muitos casos casos de óbitos em função disso. Estudos feitos na Itália esta proporção foi de cada quatro casos de pacientes que morreram por COVID-19 em contextos de colapso do sistema hospitalar mais seis óbitos foram decorrentes de outras doenças doenças como apendicite aguda doenças como preguiça que toca rota quando a gravidez se dá nas tubas uterinas e outras circunstâncias desse tipo cirurgias portanto emergenciais que não podem ser realizadas porque não existem leitos disponíveis. Então essa relação quando vamos estimar fazer a contabilidade dos óbitos que envolvem a COVID-19 deve ser considerado também os óbitos decorrentes do colapso do sistema hospitalar quando isso chega a ocorrer. Em relação à imunidade de rebanho é preciso observar o seguinte essa estratégia que foi apresentada por exemplo inicialmente na Inglaterra no Reino Unido e depois foi abandonada é por causa do custo em termos de óbitos que isso pode provocar numa circunstância dessa. Por exemplo existe uma estimativa no Brasil que nós podemos chegar até 100 mil óbitos dependendo do tipo de estratégia de isolamento social que a gente venha a adotar só vinculados a COVID-19 diretamente. Então portanto é preciso observar que cada estratégia ela deve considerar também o custo em termos de vidas custo em termos de sequelas e o custo em termos de outros óbitos que podem ocorrer como eu já expliquei por conta de outras doenças. Em relação à questão da Suécia eu queria alertar para o seguinte existe uma diferença muito grande como a Suécia está conduzindo a sua estratégia de enfrentamento a COVID-19 dos outros países da Europa. Em primeiro lugar a Suécia ela possui um registro único para todos os documentos que cada cidadão tem. Então é possível por exemplo a criança quando nasce ela tem esse número e esse número acompanha todos os documentos deste cidadão. Então o governo dessa forma consegue traçar desde a vida trabalhista previdenciária e de saúde de uma pessoa. É fantástico esse tipo de lógica de numeração que é adotada por exemplo também no Chile. Cada cidadão possui um aplicativo para ele acessar as informações do governo e a partir dessas informações é possível o governo se comunicar diretamente com o cidadão e informar a ele as circunstâncias em que a pandemia está no país e como ele deve se comportar. Além de que houve também um esforço muito grande em relação a todos os espaços fechados. Então observem o fato da Suécia não ter adotado um isolamento por exemplo tipo italiano ou espanhol ou francês não quer dizer que não haja muitas medidas de restrição de mobilidade na prática. Essa é uma primeira questão. Agora há uma questão desafiadora que é o seguinte embora seja um isolamento menos ativo que por exemplo da Bélgica a Suécia teve uma mortalidade menor que a da Bélgica entretanto muito maior do que Dinamarca Filândia e Noruega são países que têm uma situação muito semelhante onde adotaram um isolamento digamos assim mais convencional ou mais em linha com os outros países europeus. Uma outra coisa importante sobre a imunidade de rebanho é o seguinte todos os países hoje no mundo nós temos mais ou menos neste momento 4 bilhões e meio de pessoas em algum tipo de isolamento então nós aprendemos como lidar com a pandemia e portanto essa tem sido uma medida eficaz para a redução dos níveis de infecção da doença então nós já estamos no planeta com uma certa convergência em relação ao tratamento disso sobre hidroxicloroquina azitromicina e zinco este protocolo observem o seguinte hidroxicloroquina é uma das alternativas dos vários medicamentos que estão sendo utilizados para e também a cloroquina para combater a doença é um protocolo que está sendo adotado em todo o mundo a grande questão é quando adotá-lo e em que circunstâncias adotá-lo aí nós temos uma clareza que é o seguinte isso deve ser dado em ambiente hospitalar e aí nós temos duas situações vinculadas a isso se o sistema hospitalar entrar em colapso então o paciente não vai ter nem cloroquina porque ele não vai ter leito para isso ser administrado com nível de segurança porque é um medicamento que pode ter efeitos colaterais muito graves e em alguns casos até levar ao óbito por isso é preciso a cautela como se utiliza esse ambiente que deve ser feito sob uma prescrição clara e por isso inclusive que os protocolos recomendam que o paciente esteja consciente do risco que ele está assumindo a utilizar o medicamento então ele não serve como uma alternativa por exemplo para ser tomado em casa e muito menos sem assistência médica então ele tem tanto ele precisa ser cercado de cuidados na hora de abordar esse tipo de assunto sobre vacina eu explicava então que nós temos pelo menos 20 vacinas sendo testadas no mundo e é possível então que nós tenhamos já uma vacina desenvolvida até meados do ano que vem mas para que nós consigamos produzir na escala que é necessária e que ela seja disponibilizada para todos os países o Brasil que é uma população de 210 milhões de habitantes a expectativa mais otimista é que isso acontecerá no final do ano que vem muito obrigado muito obrigado Romulo Paes de Souza vamos ouvir agora Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira e eu gostaria de pedir Sérgio que por favor comentasse também as palavras do deputado Betão eu deveria ter passado a palavra para que o senhor pudesse também usar a palavra mas que aproveite esse momento também para comentar as perguntas e colocações do deputado Betão ok então vamos começar então pela pergunta do deputado Betão eu concordo muito em algumas coisas e acho que a gente tem que atentar seria necessário fazer uma política uma política que a gente tem chamado de transfronteriça por quê? existe um elemento de contaminação que deve ser levado em consideração que é o elemento dos eixos e como esses eixos chegam nas cidades médias e pequenas passando por cidades médias de grande aglomeração ainda que pese por exemplo de juiz de fora de ter uma densidade demográfica grande há uma grande notificação de casos e por quê? e aí depois se tivesse o mapa eu encaminho o mapa para vocês ficaria mais fácil de ver se a gente pega o sul de Minas mais especificamente para o Betão e para o resto se a gente pega o sul de Minas nós estamos no meio de dois clusters de difusão Rio de Janeiro e São Paulo então os casos que a gente tem registrado nós achamos que eles já são muito estranhos porque nós deveríamos ter uma contabilidade muito maior e isso certamente vai ser está afetando já os leitos sobretudo das cidades médias e pequenas porque muitas dessas cidades e por exemplo cidades que são no entorno de Juiz de Fora ou em torno de Pouso Alegre aqui no sul de Minas ou em torno de Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro não tem serviços hospitalares de grande complexidade então o que acontece a pessoa fica doente na cidade dela e ela vai buscar esse atendimento nessas cidades que tem esse serviço de alta complexidade e aí levando essa questão que o professor Romulo já falou porque o problema não é você ser contaminado o problema é ser contaminado agora e você precisar do equipamento médico e não ter então de certa forma essas cidades médias que tem serviços de alta complexidade eu concordo plenamente deveria haver uma política de tratar essas cidades com maiores recursos e como pontos de atendimento regionais nós vamos esbarrar em grandes questões sobre a questão do pacto federativo mas nesse momento tem uma ideia de que os recursos devem ser distribuídos do ponto de vista do tanto de casos com o porte do município mas não ele deveria ser distribuído conforme esses estudos que mostram a difusão do vírus assim como o tratamento então vejam bem pessoal quando a gente está falando de difusão e distribuição nós estamos falando de um primeiro momento onde tem uma difusão que se distribui e aí começa o contágio entre as cidades pequenas o que nós deveríamos fazer ter postos de controle e de tratamento Sérgio estão com um problema aí na sua conexão eu vou passar a palavra aqui para a senhora Daniela de Brito Pereira e em seguida nós retornamos com você por favor Daniela Brito Pereira representando a FIENG deputado como as perguntas estão muito concentradas na área de medicina eu não tenho manifestação estar nesse assunto ok muito obrigado vamos então parece que o Sérgio ainda não retornou vamos passar então ao doutor Unaíto Pinambas com a palavra para as respostas do doutor Unaíto Pinambas obrigado pelas perguntas deputado Sandro então vamos lá vou começar de baixo para cima da última para frente lá para trás a vacina acho que o Romulo já falou só reforçar que são seis vacinas em fase 1 quando a vacina chega em fase 1 tem que ser fase 1 fase 2 fase 3 a fase 1 parece que foi bem bacana teve uma resposta foi segura já está começando a fase 2 que vai ser ela vai ser com um número maior de participantes voluntários e pode ser que a gente consiga se tudo correr bem em questão da segurança e lógica eficácia essa vacina a fase 3 ser transformada numa fase 4 e já poder ser utilizada naquela população daquele país então sendo otimista talvez um ano um ano e meio realista dois anos e lembrando que nós temos que produzir 7 bilhões de doses para produzir para todo mundo não adianta vacinar um grupo a população do mundo inteiro vai ter que ser vacinada são 7 bilhões de doses e a questão logística tem que ser equacionada então é isso nós temos horizonte o senhor perguntou sobre hidroxicloroquina a gente não tem evidência científica ainda que essa tanto a hidroxia ou a cloroquina com a azitromicina ela tem uma eficácia comprovada no uso da no tratamento da da covid-19 essa cloroquina já foi usada em outras viroses na ebola foi usado no zika foi usado na chikungunya foi usado na própria H1N1 com resultados muitos contraditórios acho que não é uma questão ideológica nós da área da saúde no meu caso pesquisador e professor nós estamos começando três ensaios clínicos na universidade de parceria com a Fiocruz para ver se ela funciona ou não então acho que essa pergunta que é mais importante se ela vai funcionar ou não a partir dessa resposta científica a gente vai falar olha funciona e usa determinadas situações não dá para você fazer do jeito que está sendo feito no Brasil nós viramos desculpa até uma chacota mundial assim onde que tem a prescrição por nosso representante máximo da nação e a gente não tem repito não tem nenhuma evidência nós queremos que essa evidência apareça no início da epidemia eu torcia assim eu queria se eu tivesse cometido a covid eu acho que eu queria usar a cloroquina hoje eu tenho muita dúvida se eu usaria se eu tivesse doente com cloroquina lógico eu usaria se fosse no ambiente de pesquisa com certeza eu participaria como voluntário dessa pesquisa então espero que a gente consiga com esses ensaios clínicos estão sendo feitos no Brasil em vários estados em várias universidades a gente tem uma resposta em breve da sua real eficácia ou não eu acredito também só para terminar essa parte do medicamento que a gente possa ter um antiviral que possa mudar o rumo da epidemia como falei na minha exposição o antiratraviral mudou a epidemia do HIV quem toma não morre e não passa o vírus para frente então a gente espera que vai ter outros antivirais mais potentes que quem sabe a gente possa vislumbrar uma saída mais interessante o senhor perguntou sobre morte por milhão e citou a Suécia vamos comparar a Suécia com os países daquela região da Nórdicos a Suécia ela tem 370 mortes por milhão de habitantes tanto é que comparar a Suécia com a realidade brasileira não é muito adequado porque na Suécia parece que cada um mora sozinho as condições culturais e econômicas são totalmente adversas do Brasil eles fizeram o auto isolamento então a pessoa morava cada casa era um e meio habitante para cada região mesmo assim a Suécia ela foi campeã de morte naquela região uma das campeãs na Europa por milhão de habitantes eu estou aqui de frente para o mapa de hoje esse dado é 370 mortes por milhão para você ter uma ideia na Noruega 42 na Finlândia 54 na Dinamarca 95 e na Alemanha 96 quando você compara com a Suécia realmente a Suécia ficou muito ruim no mapa adotando essa medida de não isolamento mas a população ao final do processo ela auto se isolou ela falou não, pera lá alguma coisa está acontecendo e ela se isolou então você vê que realmente é complicado e o Brasil ele está com 85 84 mortes por milhão de habitantes como eu disse na minha apresentação infelizmente não sabe se nós chegamos no teto meu receio é que não tenha chegado no teto e vai ser uma tragédia de proporções inimagináveis quando você vai para morte por dia aí o negócio fica por milhão por dia aí nós ficamos complicados na fita o Brasil ele é talvez o primeiro país só está atrás da Inglaterra a Inglaterra está com 8 mortes por dia por milhão o Brasil está com 5,5 mortes por dia por milhão então assim a gente está numa situação muito complexa eu acho que realmente a gente tem que rever a nossa posição nessa questão de enfrentamento da epidemia articular com o Ministério da Saúde as Secretaristas Estaduais e Municipais de Saúde caso contrário como eu disse também a gente vai caminhar por uma proporção que a gente não sonhava nos piores filmes de terror eu costumo falar que depois dessa pandemia acho que a pior crise sanitária a pior crise sanitária que teve foi em 1500 quando os portugueses invadiram o Brasil e houve a mortandade de índio por causa de gripe talvez depois dessa crise sanitária em 1500 eu acho que essa de 2020 é a pior crise sanitária que a gente vai enfrentar e a gente não está dando conta acho que a população ainda não percebeu a gravidade que é se imaginar você morrer em casa uma coisa você morrer no hospital com cuidado médico outra coisa você morrer em casa com falta de ar e quando você fala da questão importante eu considero que muitas pessoas morrem por outras doenças infecciosas o HIV mata por ano no Brasil 12 mil pessoas a Covid em dois meses matou 19 mil pessoas então a comparação talvez ela não seja tão adequada porque aquilo que o professor Romulo falou também é que se eu deixo o vírus circulando eu vou impactado no sistema de saúde de tal sorte que ele vai entrar em colapso e as pessoas vão morrer de infecção urinária vão morrer de apendicite vão morrer de infarto agudo miocárdia porque não vai ter profissional de saúde para atender aquela pessoa então é diferente nós temos que olhar isso com um olhar diferente é claro que não podemos esquecer as doenças crônicas as hipertensões diabetes e nós temos planos para isso o SUS tem plano para esse acolhimento então acho que é isso a gente não pode comparar duas coisas nós estamos diante de uma crise de grandes proporções isso a gente tem que agir agir de forma muito dura firme caso contrário repito nós vamos estar vivendo situações piores piores situação sanitária do mundo eu fico com receio que a gente passar os Estados Unidos no número de mortes os Estados Unidos está chegando em torno de 90 mil mortes chegou agora esses dias agora em maio a continuar pelos dados que eu estou vendo aqui na minha frente eu posso passar para o senhor o dado o link para você para o senhor poder se enterar desses dados são dados gravíssimos nós podemos como falei na minha apresentação também em 10 dias ter 520 mil casos com essa letalidade de 6% nós vamos bater rapidamente até final de julho talvez 100 mil pessoas então é muito grave quanto a imunidade de rebanho infelizmente a gente queria que ela for eu estava comecei a estudar essa epidemia em janeiro foi a primeira aula que nós demos nos estudar as clínicas eu acho não vai ser tranquilo daqui a pouco a China vai soltar um dado de imunidade de rebanho só deixar claro para quem está nos escutando imunidade de rebanho é quando a doença se espalha de tal forma que aquela doença não consegue mais encontrar uma pessoa suscetível e esse dado tem que ser de 60 a 70% para que a gente acabe com a doença e qual foi a surpresa na China 5% da população você tem os dados agora saiu agora nos Estados Unidos o dado de ontem nos Estados Unidos a região de São Francisco costa oeste 5% região de Nova York onde foi mais afetada chega a 12 a 15% na Alemanha próximo de 23% na França 5% ou seja para atingir 70% vai demorar muitos anos e o custo para nós para atingirmos essa imunidade de rebanho vai ser altíssimo a gente fez um cálculo para Minas Gerais se a gente deixar o vírus caminhar livre por aí ele vai poder contaminar 60 a 70% da população iremos ter um impacto direto aí é direto de morte direta pelo Covid 145 mil pessoas irão morrer imediatamente pelo Covid ou seja todos nós ou nós poderíamos morrer ter um parente próximo que vai morrer pelo Covid pior na pior forma possível morrer sem assistência adequada e claro se uma pessoa repito tiver tido um azar tiver um apendicite essa pessoa vai morrer de infecção generalizada porque não vai ter leito para ser operada então a gente tem que tratar isso de uma forma deputada de forma muito mais séria eu acho que não é ideológico eu acho que isso não é essa questão que infelizmente está gerando e é uma questão que está atrapalhando o nosso enfrentamento e só para terminar da questão da 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 fome eu acho que é horroroso morrer de fome são 400 pessoas que morrem por mês né só lembrando que na época pouco tempo atrás o Brasil foi o modelo de combate à fome nós saímos nós saímos do mapa da fome a ONU né deu o Brasil foi um exemplo para o mundo inteiro para como se combater a fome eu acho que nós saímos não tinha mais desnutrição infantil isso é os dados né a gente vê os dados refletindo esses dados no nosso dia a dia não tiver mais crianças morrendo de fome crianças doentes com pneumonia com diarreia então a fome ela foi eliminada então assim a gente sabe como eliminar a fome no Brasil né infelizmente a gente voltou retroagiu a década de 80 que infelizmente a gente tem visto aumento da fome mesmo mas esse repito terminando a minha fala esse modelo que nós propusemos nos anos 2000 no primeira década dos anos 2000 nós eliminamos a fome o Brasil saiu do mapa da fome é uma coisa que foi sensacional e a gente poderia quem sabe reativar essas políticas né que a gente tinha no passado e agora foram né foram canceladas e realmente nós voltamos para o mapa da fome que realmente eu também concordo com o senhor é uma coisa muito trágica né no país tão grande tão rico as pessoas morrerem de fome muito obrigado doutor Naito Pinambas vamos retornar ao Sérgio Henrique para que ele possa complementar a sua fala uma vez que caiu a sua conexão por favor com a palavra Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira Ok bom eu estava falando da questão do gerenciamento da questão desse pacto federativo respondendo a pergunta do Betão então uma coisa fundamental pessoal para conter é que a doença ela se espalha de que forma ela tem esse período de difusão né e distribuição e aí há uma questão do contágio depois que ela se difunde qual que é a nossa proposta inclusive dessa organização transfronteirista que necessita de uma organização de comando entre os estados é que nós possamos fazer uma organização que pegue e controle a doença no seu período de difusão não do contágio e por isso os postos de atendimento em alguns centros regionais e especial atenção aonde nós achamos nós temos evidenciados que mais se espalha onde mais se espalha e leva o contágio do vírus pelas rodovias trabalhadores de postos de gasolina trabalhadoras e trabalhadores que trabalham em restaurantes em postos de conveniência então a otimização da organização do contágio ela poderia se dar nesses eixos o que levaria com certeza ao que o Betão falou aí uma questão de uma organização mais articulada tem outro problema também em relação a isso vejam as cidades por exemplo do sul de Minas que já tem por exemplo tem uma um clima mais frio e seco ela já tem nesse período do ano que nós estamos entrando casos maiores de doenças respiratórias então vejam com a pandemia ele tende a se agravar esses casos então se não houver uma ação articulada com relação à difusão nós podemos entrar numa situação realmente muito preocupante emendando já com a pergunta do coronel Sandro vocês vejam como é preocupante isso nós já temos nesses dados os especialistas aí o Romulo já falaram eu não sou especialista nisso eu sou especialista na difusão no aspecto territorial mas vejam os casos de mortes por doenças respiratórias no mesmo período que nós estamos analisando a COVID eles chegam em Minas Gerais em 987 contra 164 em 2019 o que aponta já uma possível subnotificação casos de mortes por síndromes respiratórias agudas graves se a gente pegar só na última semana que a gente analisou que a gente tem os dados que a última semana de abril esse dado para esse ano é de 102 mortes enquanto em 2019 16 para a semana anterior 132 mortes contra 12 em 2019 então pessoal nós é muito importante que nós tratemos essa questão como uma questão não ideológica mas uma questão principalmente científica vocês vejam a questão por exemplo de como é tratado a cloroquina eu não sou especialista mas o que nós temos que fazer se ancorar nos estudos científicos os estudos científicos tem dito que ainda não é o momento do receituário eu gostaria muito que fosse porque seria uma mitigação desse processo que nós estamos vivendo mas por enquanto não é então nós não devemos adotar precisadamente nenhuma medida que não seja baseada em estudo e organização científica eu queria só terminar essa questão que o coronel Sandro colocou que tantos aspectos da fome e de outras mazelas da população são muito importantes quer dizer da violência nós tivemos ontem mesmo o assassinato de um garoto de 14 anos dentro da sua casa todos esses elementos devem ser considerados como uma instigação e como inclusive decorrências da pandemia do ponto de vista do desemprego econômico no entanto esse momento é um momento onde a gente tem que olhar para a pandemia para os seus casos e eu acredito que qualquer fala que venha no sentido de valorizar o quanto a educação e quanto a saúde é importante nós já dissemos as universidades e o SUS foram os primeiros a tomar a linha de frente contra a COVID-19 então eu acho que esse encaminhamento é um encaminhamento de maior articulação dos governos estaduais nessa coisa que nós temos chamado de um gerenciamento transfronteirista entre os estados de São Paulo Rio de Janeiro e Minas para evitar a difusão e um fortalecimento das instituições públicas no combate à COVID-19 é isso por hora muito obrigado vamos ouvir agora membro da comissão membro efetivo da comissão de educação ciência e tecnologia e também presidente da comissão de defesa do consumidor deputado Bartô que terá o prazo de cinco minutos para os seus para os seus questionamentos com a palavra deputado Bartô boa tarde mesmo a vez presidente boa tarde a todos os convidados e aqueles que nos acompanham para a TV Assembleia bem como os funcionários da casa primeiramente senhor presidente gostaria de entrar nessa questão vamos dizer assim política que realmente é muito triste a gente ver o país batendo a marca de mil casos e vindo uma liderança tão forte quanto o ex-presidente Lula é comemorar que a pandemia veio a gente vê algumas palavras do presidente atual que realmente deixa a gente um pouco consternado como Idaí e outras questões mas acho que não tão grave quanto é comemorar a morte de tanta gente como foi feito então isso merece considerações também gostaria ainda nessa parte política falar que quando se apresentam cidades da China para mim eu considero irrelevante análise uma vez que a China já demonstrou claramente que negligencia dados que faz dados mentirosos que perseguem pessoas no seu próprio território né a gente viu globiros e médicos sendo perseguidos e faz também a questão da censura dentro do seu país quando se toca alguma questão que é incômoda a ela então realmente acho que não deve se levar em consideração nenhum dado vindo daquele país voltando agora para a questão da pandemia e aqui temos especialistas junto com a gente eu gostaria de frisar que também sou bastante favorável ao isolamento acredito que este é necessário porém ele não é a solução e uma vez que a gente entende que o isolamento não é a solução a gente também tem que entender qual é a solução que a gente deve perseguir porque se estender a crise do isolamento se estender o isolamento a gente entra até em outra crise e como bem colocado o coronel Sandro há uma preocupação muito grande aí em consideração as mortes que essa crise devido ao isolamento pode causar Unicef mesmo falou que nos próximos seis meses vão morrer um milhão e duzentos mil pessoas por conta de falta de cobertura da saúde e bem como desnutrição então realmente é muito considerável levando em consideração que se morreram em torno de trezentos mil até agora devido ao COVID então as minhas perguntas vão todas nessa direção não vou ficar detalhando cada uma não mas queria saber para os órgãos voltado com a FIEM que é empresarial qual que são as medidas que elas estão tomando para que possa realmente sair desse isolamento como que a gente enxerga a medida de flexibilização na relação trabalhista por exemplo entre outras para as partes que estão mais ligadas aos estudos e pesquisas quais são os indicadores que demonstram aí que podem anteceder uma abertura maior como que funciona pesquisas de processos e procedimentos que poderiam estar sendo aplicados pelo governo porque o governo cobrar a gente usar máscara o governo falar para a gente ficar em casa o governo falar para a gente tomar as ações está muito cômodo para o governo estou querendo saber quais são as medidas que o governo pode tomar com barreiras sanitárias imunização de locais de grande aglomeração rastreamento de pessoas infectadas porque não faz sentido a gente parar uma cidade como Belo Horizonte de 2.700 pessoas por conta de pouco mais de mil infectados seria muito mais sentido se você conseguisse ir atrás desses mil infectados procurar as pessoas que tiveram contato com eles e isolar de forma eficiente só aqueles ali que apresentam realmente o risco à saúde pública então eu fui um hábito defensor do isolamento fui o primeiro deputado a chegar de máscara na Assembleia levando esse tema sei a importância do isolamento mas para mim já está claro que o tempo que a gente tinha com esse isolamento já acabou não dá para a gente conseguir postergar esse isolamento a de eterno e a gente vê e os resultados estão sendo a economia deixar bem claro que muitas pessoas entendem a economia apenas com números e aí traduz aqueles números como se fossem lucros caindo no bolso de pessoas gananciosas mas os números econômicos na verdade dizem respeito a empresas se produzindo e quando ela produz algum produto é que esse produto tem utilidade para as pessoas então são soluções apresentadas bem como tem pessoas trabalhando para produzir recebendo renda também e fazendo todas as necessidades diárias então economia é vida sim e a gente está começando a matar a própria economia com relação a perguntas de colegas aqui na minha parte mas de colegas a Laura gostaria de saber para a FIENG a respeito do impacto na transformação digital nas indústrias essa questão da migração para a indústria 4.0 a Celise já estou terminando o presidente só mais as perguntas a Celise também gostaria de saber com relação a se o Minas Consciência está padronizando a reabertura e como que percebe esse comportamento dos municípios estão respeitando como está sendo cada município e se há paralisação de setores industriais e se há mesmo até paralisação de setores industriais essenciais nesse momento e também a Celise vai saber da UFMG se Minas Consciente que leva aqui a questão da capacidade hospitalar para determinar as ondas de abertura se só esse dado é o suficiente para poder se tomar uma medida de abertura ou não e quais são os outros dados essenciais que poderiam ser analisados poder abrir essas cidades e também como que fica essa cidade específica sozinha conseguiria determinar como ele deve reabrir visto que o próprio Minas Consciente leva a questões de macro-regiões hospitais que cuidam de macro-regiões Presidente só isso mesmo muito obrigado e atenção a todos Muito obrigado deputado Bartô pelo que me parece vossa excelência fez questões a FIENG a Daniela e também a UFMG na pessoa do doutor Unaíto Pinambás portanto vamos passar a primeira palavra a Daniela de Brito Pereira para os questionamentos a respeito da questão econômica Bem deputado Bartô a FIENG identificou logo a extensão da gravidade dessa crise sobre a economia já inicialmente já tinha muitos indicadores que apontavam que essa era uma crise de extensão inimaginável e desde o início a FIENG deu muitos passos até porque o sistema FIENG tem uma atuação muito ampla não é só a federação a gente tem SESI SENAI o IEL o SIEMG então nós temos uma atividade muito multidisciplinar mas as primeiras medidas para não falar de todas elas foram de apoiar o governo de Minas na ampliação da capacidade de atendimento tínhamos reconhecido que as medidas de isolamento social eram necessárias e que o principal motivo para isso era evitar o colapso do atendimento do serviço de saúde como o professor o Nair bem apontou aqui ninguém tem mais dúvidas sobre isso então a FIENG reuniu esforços junto com o empresariado mineiro fez campanha para a aquisição de respiradores mais de mil a manutenção também de respiradores tem sido feita pelo nosso SENAI nosso centro de tecnologia também apoiamos a construção do hospital de campanha disponibilizamos inclusive o hotel que a FIENG tem como ativo para também servir de ampliação de leitos mas inicialmente não foi necessário agora a gente está investindo em aquisição de testes para que as indústrias e quem também se interessar e não é simplesmente o teste mas o teste a realização do resultado as orientações produção de álcool em gel de EPIs então a FIENG fez a mobilização da sociedade principalmente dos empresários se engajaram muito até agora a gente está com um projeto inovador de produção de respirador uma empresa que trabalhava com bilhetagem de eletrônica para transporte público está com um respirador com um custo dez vezes menor ao que tem sido ofertado hoje pelo mercado esse respirador já está na Anvisa e faz parte do apoio da FIENG através do Senai da ciência e tecnologia então isso só para ficar no campo da saúde na parte de economia há uma relação próxima com o governo federal com o governo de Minas então nós rapidamente reunimos todas as equipes da FIENG para elaborar propostas que apoiasse as indústrias as empresas as pessoas também no enfrentamento dessa crise essas propostas são no campo tributário trabalhista econômico e muitas medidas que foram propostas foram bem sucedidas foram aprovadas faziam todo o sentido a gente já vinha estudando casos de fora do Brasil e já tinha uma equipe preparada nós não deixamos de trabalhar em nenhum momento e essas áreas de apoio e que estavam em contato direto na elaboração dessas propostas não deixaram de trabalhar o tempo todo na FIENG nem em home office nós também estávamos entendendo estamos no enfrentamento dessa crise e abrimos a interlocução com todas as entidades junto com o governo de Minas para que esse plano Minas Consciente fosse elaborado considerando as questões econômicas com todo o prestígio que cabe à ciência e o próprio governo de Minas tem adotado essa postura então vemos no programa Minas Consciente uma tentativa de equilibrar a preservação das vidas humanas através da forma de evitar o colapso do nosso sistema de saúde e que pelos indicadores isso tem sido bem sucedido e por isso esse entendimento de que é possível uma flexibilização das medidas de isolamento social de forma segura isso a gente tem visto acontecer na indústria são pouquíssimos casos de coronavírus na indústria porque imediatamente ela se adaptou às medidas de segurança e isso pode ser reproduzido em outras atividades então o programa Minas Consciente ele tem como objetivo uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu a autonomia dos municípios para adotar as suas políticas para calibrar as medidas de isolamento e outras tantas necessárias para o enfrentamento da Covid então o Minas Consciente ele dá um apoio presta uma orientação para os municípios Minas tem 853 municípios todos aqui sabemos muito bem disso com diferentes realidades a maioria municípios muito pequenos sem infraestrutura e a Secretaria de Saúde ela está não somente participando da elaboração desse plano mas todas as outras secretarias as outras pastas também para que esse desde a construção e para que as prefeituras elas tenham uma orientação e consigam fazer as tomadas de decisões de uma forma a evitar o colapso inclusive no oferecimento de indicadores tanto de saúde quanto dos efeitos dessa medida de isolamento para que isso possa ser revisto constantemente nada está definido como pronto e acabado a gente está num processo de aprendizado tanto do ponto de vista da saúde do tratamento quanto do ponto de vista da eficácia das medidas e a Minas tem uma realidade muito diferente entre os municípios e a ideia foi fornecer esse apoio para as entidades então para não ficar me estendendo muito eu finalizo com a questão da indústria 4.0 que você perguntou o Senai através do centro de tecnologia do CIT ele já tinha diversos programas nesse sentido e nós seguimos trabalhando normalmente para continuar prestando todo o apoio a oportunidades para a indústria apesar da crise a gente entende que com uma tendência do dólar mais desvalorizado essa é uma realidade com a qual nós vamos conviver a uma oportunidade das empresas conquistarem um mercado que antes era atendido por empresas de fora há uma tendência também com essa experiência da dificuldade de suprimentos que as empresas locais passem a consumir e trabalhar com fornecedores mais próximos mais próximos do consumidor e aí nesse processo de alteração que já contratada de mudança de comportamento do consumidor da necessidade de alteração dos processos produtivos porque as medidas de isolamento estão também requerendo essa impondo essa necessidade o Senai mais do que nunca ele tem os programas de apoio tanto na indústria quanto ponto zero na revisão de processos no desenvolvimento de novos produtos como eu falei uma empresa de bilhetagem eletrônica hoje produz respiradores empresas do setor textual rapidamente orientando sua produção para máscaras então isso tudo tem sido apoiado pelo sistema FIEM nós estamos trabalhando diuturnamente desde o apoio para garantir que o nosso sistema de saúde seja capaz de lidar e atender bem as pessoas evitar que as pessoas morram dentro de casa como o professor Unai colocou assim como dar o apoio necessário às empresas nas diversas frentes de trabalho que o sistema FIEMG é capaz de prover e também junto com o governo federal e com o governo de Minas na calibração primeiro nas proposições de medidas e hoje avaliando o que está dando certo e o que precisa de ser renovado aperfeiçoado então é isso muito obrigado Daniela vamos agora ouvir o membro efetivo também ah desculpa esqueci de passar a palavra aqui ao professor Unai para dar continuidade aos questionamentos do deputado Bartô com a palavra professor Unai do Pino Márcio obrigado deputado Bartô eu vou responder algumas perguntas que o senhor fez quanto a flexibilização do isolamento acho que é importante essa sua questionamento eu acho que o governo mineiro ele deve fazer umas linhas gerais umas premissas essas premissas devem ser aquelas que preconizadas pela OMS também eu acho que nesse momento é como se fosse uma receita de bolo sair como e logicamente cada cidade é diferente é no norte de Minas Araçuaí Montes Claros é diferente de Varginha Pozo Alegre extrema então cada cidade pode poder eu acho interessante cada cidade adaptar aquela aquela forma de saída tem uma outra pergunta aqui que o senhor fez sobre quando sair a gente acha que Belo Horizonte por exemplo outra coisa em relação a esse quando sair a gente tem que entender que a epidemia no Brasil ela é multifacetada você tem uma epidemia amadurecida em Manaus tem uma epidemia já amadurecendo vou falar assim lá em São Paulo Rio de Janeiro talvez naquelas regiões expostas quase atingindo o seu teto e tem epidemia em Belo Horizonte Belo Horizonte a gente como você tem visto ela fez isolamento ela tem controlado o seu R0 vamos falar voltado do R0 mesmo de forma mais grosseira a gente tem uma folga mesmo que pometânea de leite de CTI a gente começou a fazer o estudo sorológico de incidência que é aquela história da imunidade de grupo nós começamos a fazer a prefeitura começou a fazer agora essa semana vai se repetir a cada 15 dias montou um laboratório para poder aumentar a testagem então se esses números continuarem apontando nesse caminho a gente com essa manobra que nós temos e considerando os dois meses que nós estamos ficando no isolamento talvez a gente vai começar a fazer essa flexibilização mas com o olho um olho no R0 no leito e olho também nas cidades que estão próximas de Belo Horizonte porque a gente sabe que essas pessoas vêm para cá e claro foi falado pela Secretaria de Saúde que em qualquer momento a gente pode voltar a estaca zero pode inclusive voltar ao lockdown então acho que essas premissas preconizadas pela OMS elas estão seguidas de uma certa forma pelos estados que estão eu falo nações que estão já enfrentando essa epidemia e sempre assim só uma notícia que eu não consegui colocar na minha aula foi um dado que agora é China tem uma região da China me esqueci não é Wuhan não é Hubei uma cidade que talvez vai entre em lockdown são 100 milhões de pessoas que vão ter que voltar parece que lá teve uma segunda onda lógico que essa segunda onda vai ser muito mais fácil de encarar vamos falar assim fácil de enfrentar devido aos conhecimentos acumulados na Alemanha também que já começou a aumentar o número de casos eles devem tomar umas medidas mais drásticas de como sair então acho que nós o mundo inteiro vai ter que conviver com essa história do uso da máscara por exemplo talvez vai ser uma necessidade um item de primeira necessidade um distanciamento social de dois metros nós vamos ter que reinventar como nós vamos dar aulas acho que eu tenho que voltar porque o menino criança de 5 a 15 anos eles tem um impacto para a vida toda isso é muito grave nós adultos vamos ter ali um estresse pós-traumático e podemos conseguir seguir a vida mas aquela criança principalmente a criança mais vulnerável ela pode ter um impacto para toda a sua vida então nós temos que olhar esses meninos e meninas com muito carinho não só no Brasil a OMS tem preocupado tem falado isso na Itália 45% na Itália e 50% nos Estados Unidos desculpa 25% nos Estados Unidos não tem acesso a internet de qualidade então nós temos que rever essa questão do ensino à distância ter acesso melhorar o acesso a essa tecnologia eu acho que nós vamos ter que nos reinventar essa história de reuniões virtuais eu já até comprei um pacote para dar minhas aulas para os meus alunos de uma plataforma que me permite colocar muitos alunos colocar outros recursos nós vamos ter que usar essa ferramenta durante um bom tempo até ter uma vacina ou mesmo um antiviral eu acredito talvez um antiviral possa vir antes e esse antiviral possa mudar um pouco o rumo da epidemia mas é uma outra história enquanto a sua outra pergunta que o senhor pergunta sobre se nós estamos trabalhando a UFMG fabricação de respiradores a gente está fabricando nesse momento EPI a gente tem as impressoras 3D estão produzindo EPI estão fazendo campanhas fazendo vários eu não vou saber se está todo são várias ações de extensão em várias faculdades da UFMG de mitigar esse efeito dessa pandemia nas populações mais vulneráveis inclusive agora estamos discutindo com o aldeamento indígena nós estamos fazendo uma reunião com Xacriabá machacar limos que em cima outra etnia nós estamos tentando fazer uma intervenção pontual nessas aldeias teve uma morte não se sabe se é foi de um quadro respiratório então é extremamente preocupante essas populações são ainda mais vulneráveis e a UFMG está sempre nessa ponta aí tentando contribuir e reduzir esses danos e também você falou EPI o sindicato dos professores da UFMG o APUB ele doou 350 mil reais para o hospital de Resoleta Neves e o hospital das Clínicas para a compra de EPI e parece que vai doar mais tem uma discussão em uma assembleia que pode ser que esse sindicato dos professores e professoras da UFMG doem mais a gente tem feito tem mais uma pergunta sua parcerias com a Fiocruz a gente sempre foi parceiro da Fiocruz a gente várias pesquisas na parte clínica na parte mais laboratorial mesmo de bancada com a Fiocruz esse estudo de cloroquina na proflexia em trabalhadores de saúde é o pesquisador principal é um colega da Fiocruz nós vamos fazer em hospitais do SUS aqui em Belo Horizonte é o hospital das clínicas de Lombérez Metropolitano e Eduardo Menezes é o estudo de vacina que você pergunta que a gente está também na fase pré-clínica eu não estou nessa ponta nessa vacina aos colegas do CT Vacinas do ICB esse estado essa fase pré-clínica ela se mostrou interessante segura segura não eficaz agora esse salto para a fase clínica vai ter laboratório animais não humanos vou te falar aqui vou chutar por baixo é milhões de reais ou de dólares para poder fazer um ensaio clínico de vacina tá eu acho que eu respondi a quase todas as suas perguntas caso não tenha respondido eu estou à disposição muito obrigado professor vamos passar agora a palavra ao deputado professor Cleiton que é membro efetivo da comissão de educação ciência e tecnologia com a palavra deputado professor Cleiton para seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa tarde senhor presidente quero saudar também o presidente da comissão de educação deputado Beatriz Ferqueira quero agradecer a presença da Daniela de Brito dos professores Romulo de Souza Naito Penambás Sérgio Henrique de Oliveira também salvo todos os colegas deputados e deputadas servidores da assembleia aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais primeiro presidente eu queria dizer que é com muita tristeza eu estou aqui em Varginha que faleceu ontem uma pessoa muito conhecida na cidade uma enfermeira a Marilene do Prado e através dela eu quero aqui me solidarizar com as quase 19 mil pessoas e as quase 19 mil famílias que perderam entes queridos nessa crise sanitária que já matou muito mais que qualquer outra doença agressão acidente nos últimos tempos fico consternado pela ausência de empatia por algumas figuras políticas que só talvez perceberão a gravidade na hora em que esses números se transformarem em nomes como foi o caso aqui da Marilene também queria dizer que nós estamos num momento em que há uma ciclotimia muito grande uma falta de visão de algumas pessoas que não conseguem perceber que a causa da crise econômica não é o isolamento social mas sim o próprio vírus o vírus é que está causando essa crise econômica e também essa crise econômica que veio desnudar um modelo que precisa ser implodido um modelo de informalidade no trabalho um modelo de uma escravidão moderna que a gente está vivendo e também lamentar a falta de articulação política porque essa crise econômica também causada pela ausência de articulação política já que nós estamos vendo que os recursos eles têm estão disponíveis mas não chegam como deveriam eu trago aqui alguns questionamentos também do nobre amigo o colega deputado Laicon Franco que muito contribuiu na construção de algumas perguntas eu queria fazer uma pergunta de uma forma geral e depois algumas uma outra pergunta específica para os nossos convidados de uma forma geral para os três professores queria que os três respondessem esse questionamento no ano passado nós tivemos aproximadamente 6 mil bolsas que foram cortadas da CAPES 84 mil bolsas que foram cortadas do CNPq e também um desmonte muito grande em relação a questão da pesquisa no Brasil um desmonte da produção científica brasileira ao mesmo tempo nós tivemos aí a nossa FAPENIC cada vez mais chocateada onde apenas 20% do orçamento foi cumprido no estado de Minas Gerais como que esse desmonte da pesquisa científica tem se refletido nesse momento de crise sanitária que nós estamos vivendo a pergunta aqui do doutor Clayton Franco que eu complemento para a Daniela de Brito que já teve aí a oportunidade de ser assessora de planejamento do governo de Minas Gerais então tem uma expertise também na área da gestão pública Daniela como você tem visto essas políticas adotadas em relação a financiamentos disponibilizados para micro pequenas e médias empresas do estado de Minas Gerais particularmente vejo que acordaram muito tarde para isso inclusive ontem nós vimos que uma das questões mais importantes que era aquela carência de oito meses foi vetada pelo presidente da república e uma pergunta importante do doutor Clayton Franco complementando aqui é quais as dificuldades que o setor tem enfrentado e como que a Assembleia Legislativa ela pode contribuir nesse momento com o processo até de desburocratização em relação a essa ajuda às micro e pequenas empresas para o doutor Romulo Paes da Fiocruz na figura do doutor Romulo eu quero saudar todos os cientistas todos aqueles que como eu são apaixonados pelo SUS e também pela ciência a gente percebe doutor Romulo como que é importante nesse momento as instituições públicas o fortalecimento do Estado cada dia nós percebemos que o Estado ele se torna mais importante em prover as pessoas mais pobres mais vulneráveis com as suas necessidades mais básicas por isso a ciência tem um papel importantíssimo relevantíssimo nesse momento na figura do senhor eu quero saudar então todos os nossos cientistas como o senhor é um epidemiologista PHD em epidemiologia já inclusive exercendo funções importantes nessa área como o senhor tem visto as informações que tem sido divulgadas pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais na sua opinião existe de fato uma subnotificação e se existe essa subnotificação como que nós podemos mudar essa situação para até que se tome medidas mais seguras aqui no Estado de Minas Gerais principalmente o senhor avalia que os testes rápidos disponíveis no mercado são eficazes para uma testagem segura também mais uma vez agradeço a contribuição do doutor Gleico Franco nessas perguntas para o doutor Unaí Tupinambás prezado doutor Unaí da condição de infectologista e também especialista em medicina tropical uma brilhante trajetória profissional vasta experiência na área considerando os índices relativamente baixos de contaminação e óbitos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde em relação a outros estados da Federação e os brilhantes estudos que foram divulgados pela UFMG considerados de longe os melhores do Brasil informando que podemos ter 16 vezes o número de casos considerados hoje e ainda os estudos feitos pelo professor Leonardo Ribeiro também da UFMG pelo professor Américo Tristão do Departamento de Física da UFOT que apontam que no Brasil já tem um baixo índice de testagem em relação a outros países podemos afirmar que temos dados suficientemente sólidos para estabelecer políticas públicas de flexibilização e isolamento social o senhor já discorreu sobre isso mas eu queria que o senhor se aprofundasse também o que eu trago uma preocupação depois até o professor Sérgio Henrique pode falar disso aqui no sul de Minas a flexibilização já aconteceu até porque houve uma transferência de responsabilidade do governo do estado para os prefeitos que pressionados pelos comerciantes e afins fizeram essa flexibilização no momento em que o frio chega e no momento em que São Paulo professor Sérgio decreta um feriado e eu acabei de receber aqui senhor presidente o pessoal de poste de calda desapavorado porque está todo mundo indo para poste de caldas passar o feriado os paulistas passando o feriado aqui em Minas Gerais não seria a hora de fechar também as nossas fronteiras com São Paulo professor Sérgio depois o senhor me responde e ainda o professor professor o Nair na sua visão quando que de fato acontecerá o pico que ele tem sido transferido constantemente e finalmente a última pergunta o doutor Sérgio já fez algumas abrindo um parênteses aí as medidas de barreiras sanitárias professor Sérgio adotadas por outros estados da federação não poderiam ser indicadas também para Minas Gerais em que momento isso seria recomendado agradeço presidente desculpe por me alongar mas acho que a contribuição de um médico como o doutor Gleiton Franco para também aprimorar as nossas perguntas foram importantes nesse momento e quero reiterar viva o SUS viva a ciência e viva as nossas instituições públicas muito obrigado deputado professor Cleiton colaborando com vossa excelência além de posse de caudas Muzambinho já determina o fechamento com barreiras também outras cidades no sul de Minas já começam inclusive a Veja agora está noticiando o grande risco é a prefeitura de extrema também não deixando e não permitindo a entrada de veículos com placas de São Paulo e outras tantas cidades no sul de Minas preocupadas com a questão da vinda dos paulistas que sempre aqui chegaram com alegria para nós como turistas mas que agora se transformaram infelizmente num risco para a contaminação dos mineiros com a palavra para o senhor Romulo Paz de Souza pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Obrigado presidente Obrigado deputado Cleiton gostaria de abordar as perguntas que o senhor me dirige da seguinte forma a questão dos cortes de bolsa ele obviamente faz parte de um aspecto mais amplo que envolve o desfinanciamento do setor público que aconteceu no Brasil vem acontecendo no Brasil e em outros países nesta década vinculada as políticas de austeridade econômica que foram que cresceram em termos de relevância enquanto política econômica para os países principalmente após 2013 esse tipo de situação ele afeta simultaneamente a saúde mas a educação mas afeta também a saúde e afeta a ciência estudos sobre austeridade que aconteceram em vários países da Europa por exemplo observaram como políticas de restrição ao financiamento do setor público eles afetaram tanto na provisão de serviços como na gestão dos serviços como no monitoramento dos fenômenos de interesse sejam da educação sejam da saúde então esse tipo de situação ele fragiliza a atividade pública a partir de várias circunstâncias que envolvem precarização do trabalho redução na verdade da jornada de trabalho incluindo a jornada de trabalho de cientistas em função da ausência de financiamento fechamento de unidades e perda de qualidade na provisão desse tipo de serviços esse foi um fenômeno importante é curioso que quando então portanto nós encontramos a pandemia elas nos encontra países como o Brasil e outros países muito enfraquecidos em função dessas políticas que restringiram de sobremaneira o investimento público e no caso brasileiro houve uma restrição inclusive da capacidade de investimento em ciência e tecnologia então é curioso que o professor Nair chamou atenção há pouco eu queria recordar isso que a pandemia ela evidencia a necessidade de termos capacidade de responder uma crise desse tamanho tanto pelo setor saúde quanto pela produção científica as perguntas que se fazem que são feitas é e a vacina e o medicamento e quais as estratégias de monitoramento e tudo isso é ciência tudo isso é tecnologia e ao mesmo tempo nós tivemos um decréscimo de investimento nessas áreas então portanto a questão que fica é o que acontece depois da pandemia em algum momento ela passará obviamente a partir da produção de conhecimento a conversão desse conhecimento em tecnologia e a possibilidade portanto de tratarmos ou imunizarmos ou fazermos as duas coisas em relação à população do planeta todo a pergunta é continuaremos esse caminho do desinvestimento da educação da saúde da ciência ou nós faremos uma realocação de recursos que privilegiará estas áreas em detrimento obviamente de um outro tipo de investimento então essa pergunta ela precisa ser feita para todos não é apenas uma decisão do Estado uma decisão também obviamente do consumidor do eleitor do cidadão no sentido mais geral então nós temos este momento e a pandemia de uma certa forma nos coloca todos diante do espelho para respondermos qual é o lugar do Estado qual é o lugar do investimento público qual é o lugar desta alocação de recursos neste mundo onde crises desse tamanho podem se repetir vejam que a possibilidade de determinados vírus saltarem a barreira de espécie e termos outras pandemias já tivemos várias nesses últimos 20 anos eles podem se colocar novamente então a pergunta é como nós estaremos neste momento no ano passado foi feito um ranking de quais os países que estariam melhores condições sanitárias para responder crises emergenciais na área da saúde em primeiro lugar esteve sem surpresa os Estados Unidos e em segundo lugar o Reino Unido eu vejo o que aconteceu este ano esses dois países apesar de contarem com muita competência agregada enfrentaram estão enfrentando situações muito diversas por causa das dificuldades em responder de forma adequada de mobilizarem de forma adequada os recursos que dispõem para enfrentar a pandemia o que implica para nós é que a gestão conta a capacidade de resposta de forma adequada conta também então portanto nós precisamos repensar os nossos modelos nossos padrões de decisão diante de fenômenos desse porte a questão das informações o importante em primeiro lugar é ter consistência na escolha dos modelos existem subnotificações em relação ao número de casos em relação ao número de óbitos também no mundo todo no Brasil é particularmente mais importante porque nós temos já uma competência agregada em relação a isso então nós poderíamos estar melhores entretanto é possível fazer estimativas como estamos fazendo em relação a isso agora é importante que nós sigamos um padrão porque se nós não seguirmos este padrão não conseguirmos fazer estimativas convincentes as pessoas também não vão entender qual o seu lugar nessa pandemia porque a responsabilidade é do Estado mas ela é também do cidadão ela é também dos vários atores sejam eles da atividade econômica do meio cultural religiosos e os atores em geral animadores culturais por exemplo agirem de uma forma coordenada então portanto é preciso que as informações elas tenham um padrão e as estimativas que possamos fazer a partir das informações ainda que elas contenham subnotificação elas mantenham uma regularidade mantenham uma coerência mantenham uma consistência em relação aos testes rápidos nós temos tido muitos problemas em relação aos testes rápidos o que acontece é que muitos destes testes que estão disponíveis no mercado são de má qualidade muitos os laboratórios privados têm testado e alguns já se observou que eles não chegam ter uma sensibilidade isso é capacidade de identificar quem é corretamente infectado ela é inferior a 30% um segundo problema é a disponibilidade dos equipamentos necessários para esse tipo de exame como por exemplo aquilo que parece um cotonete grande para poder fazer a colheita e fazermos no caso essa essa colheita da saliva que é importante para que a gente entenda como isso funciona notem que há uma falta disso no mercado há também a questão da forma de colher o exame e por fim problemas envolvendo o laboratório agora em Belo Horizonte por exemplo nós estamos com plena capacidade de fazer isso e ainda nesse sentido nós estamos com uma defasagem em relação a isso e por fim eu queria alertar que existem determinados paradoxos desta pandemia paradoxos em relação a necessidade de um estado forte um estado capaz de responder uma crise desse tamanho e ao mesmo tempo um momento de fragilização desse mesmo estado um paradoxo em relação a necessidade de uma articulação internacional para o enfrentamento disso e um momento onde os países tem muita desconfiança entre os outros e uma desconfiança no interior desses países mas nós precisamos na verdade justamente confiar ser solidário ser altruísta e portanto acreditar nas pessoas nas instituições e nos países e por fim também um paradoxo em relação a necessidade de encontrar uma saída que seja adequada num momento tão complexo para sobretudo a América Latina onde nós estamos num isolamento social que vamos precisar manter em função das nossas dificuldades mas estando fazendo esse isolamento com muita heterogeneidade exatamente como os senhores acabam de alertar enquanto nós temos municípios fechando barreira outros municípios desconhecendo uma regra qualquer de isolamento social muito obrigado muito obrigado Romulo Paes de Souza vamos ouvir agora o senhor Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Obrigado pelas perguntas Cleiton foram muito interessantes vou responder só uma parte delas porque foram foram muitas e o professor Romulo já já fez algumas primeiramente sobre o desmonte da pesquisa esse elemento é muito importante nós temos sofrido nos institutos federais desde o ano passado um corte de verbas muito grande que levou inclusive a gente ter por exemplo no campus de Poços de Caldas uma redução de 40% nos nossos recursos orçamentários no qual nós tivemos que escolher que alunos que teriam as bolsas internas que alunos que teriam assistência estudantil o que levou inclusive ao abandono de vários alunos do próprio curso sem condições de se manter e isso é interessante porque veja mesmo diante dessas desestruturação que vem anteriormente já diante de uma uma espécie de desestruturação inclusive das cadeias produtivas da pesquisa do Brasil exatamente mesmo diante dessa desestruturação nós tivemos as universidades assumindo a linha de frente dos estudos das pesquisas e isso nos mostra inclusive a importância que tem essas instituições para a nação brasileira a importância que tem isso para a sociedade como um todo então Cleito acho importante levantar esse elemento para que a gente possa no final dessa pandemia poder voltar a ter uma articulação entre a ciência e entre as políticas públicas porque agora nós estamos no momento de resolver o problema mas que depois a gente possa trazer essa reflexão dessa importância que tem sido muito importante é muito salutar para a sociedade com relação aos fechamentos de fronteira eu acho que tem uma questão que é o seguinte nós temos ter uma estratégia de guerra mesmo a ideia é essa a ideia é cravar trincheiras do qual a gente possa ficar nelas até a pandemia passar essa é a ideia porque se a gente sai da trincheira agora e a gente pode sofrer tiros isso que não pode acontecer só que daí nós temos um problema da autonomia municipal porque vejam nós temos uma autonomia política municipal mas uma autonomia financeira autonomia o financiamento das próprias empresas que estão nos municípios e da população mais carente ela vem do nível federal e aí no município o prefeito ele fica muito mais suscetivo à pressão dos empresários da cidade que obviamente querem que volte o comércio então esse elemento é um elemento difícil de lidar no sul de Minas como você bem disse a gente teve uma abertura enorme nas outras duas semanas qual o resultado disso? em Poços de Caldas por exemplo nós tínhamos até antes antes de ontem quatro internações em leito de UTI devido à Covid agora nós temos onze de antes de ontem para a cidade é de ontem nós temos onze quantos leitos nós temos na cidade? 47 e 30 públicos então esse elemento de mudança de um dia para o outro vamos ver como termina o dia de hoje já é preocupante sendo que a gente adotou aqui em Poços uma abertura gradual então o que nós temos que fazer agora? o principal ter uma estratégia seja uma estratégia inteligente e de otimização qual é ela na nossa opinião? você ter um controle de barreiras sanitárias nos maiores fluxos porque lá a gente pega do começo a difusão antes do contágio não vale a pena você ter uma medida apenas de bloquear a entrada porque se a gente bloqueia a entrada você cria mais pressão ainda na prefeitura a bloqueia não entra ninguém isso dura quanto? cinco dias uma semana logo o prefeito tem que voltar atrás então o que a gente tem que ter? um acompanhamento de postos de controle onde a pessoa seja testada mesmo que seja de uma forma ainda muito precária dos testes rápidos mas é o que a gente tem alguns como o professor Romulo falou tem alguma polêmica sobre isso mas fazer o teste encaminhar para o hospital ou seja dar um prosseguimento do tratamento outra coisa importante dentro disso que foi perguntado é o seguinte como a doença agora ela está vindo para cidades menores e pequenas existe uma série de populações que são desassistidas e que quando o vírus entra nessas populações ele causa um maior estrago estou falando de populações por exemplo como os quilombolas e as populações indígenas esse tipo de população elas estão nos municípios pequenos onde a doença ela tem evoluído agora agora que ela está chegando então esse é um elemento também fundamental dessas políticas de articulação que devem ter porque são populações que geralmente já são desassistidas do serviço público e quando a doença chega lá é mais difícil de conter é mais difícil de conter então uma das coisas que a gente precisa Cleiton a gente conta aqui por parte dos institutos da universidade com vocês para isso é que os municípios divulguem os dados em tempo real e no mais possível elemento de profundidade por exemplo não dá para se pensar em abrir uma cidade se a gente não sabe em que lugares que estão sendo os casos em que lugares que estão sendo as mortes porque isso ajuda a gente ter um controle e uma organização territorial da abertura onde tem que ser o controle quais hospitais são mais afetados e por fim a questão econômica ela é fundamental porque agora exige uma criatividade inclusive dos empresários que deviam tomar parte nesse novo momento o que nós demandamos dos empresários nesse momento por exemplo que readapem suas cadeias produtivas para serviços hospitalares serviços médicos então ao invés da gente pensar apenas em reabrir o comércio é que tipo de comércio que tipo de indústria que a gente tem que ter para esse momento tão difícil porque não há coisa pior para a economia do que as pessoas morrendo nas calçadas isso que é o grande problema econômico nosso problema econômico ele é humano se as pessoas elas se a gente não tratar da doença agora depois vai ser mais difícil de sair porque vem a primeira segunda onda e a gente continua despreparado tá muito obrigado é isso por enquanto com a disposição muito obrigado vamos ouvir agora a Daniela de Brito Pereira que é gerente de estudos econômicos da FIENG para os esclarecimentos deputado você perguntou sobre o financiamento para micro e pequenas empresas além de ter servido o governo de Minas como assessora de planejamento eu também fui gestora de finanças em instituição financeira e na minha gerência hoje na FIENG nós também temos um núcleo que dá apoio as empresas ao acesso ao crédito nós somos há mais de 18 anos posto de atendimento de informação do BNDES aqui em Minas correspondente bancário do BDMG e também correspondente bancário do Cicobi Crédito FIENG que é a cooperativa do sistema FIENG então nós estamos muito próximos das dificuldades das empresas nesse momento e eu acho que todas as vezes que nós tentamos informar as empresas sobre essa dificuldade nós temos sido bem sucedidos ao explicar primeiro o negócio da instituição financeira dos bancos porque já há uma percepção de que os bancos tem lucros exorbitantes é o momento de dar dinheiro para as empresas para salvar as empresas e não é assim que funciona então rapidamente de forma bem didática o negócio de uma instituição financeira é comprar e vender dinheiro ela compra dinheiro daqueles doadores de recursos quem tem poupança ou então dos seus acionistas ambos são investidores e exigem uma remuneração para deixar o seu dinheiro ali no banco esses recursos dos doadores que a gente chama de ponta doadora essa captação que os bancos fazem é o recurso que os bancos usam para emprestar e ele empresta com uma taxa superior a que ele tem que remunerar ou seus acionistas ou quem está investindo no banco então o senhor por exemplo para colocar o seu dinheiro numa instituição financeira que não tem uma classificação de risco boa não é conhecida que você tem uma percepção de risco vai exigir um prêmio maior para deixar o seu dinheiro não vai querer um investimento com uma taxa de 1% que é a mesma que você teria num banco do Brasil por exemplo então essa questão do risco ela tem que ficar clara para o tomador de recursos porque diante de uma crise econômica de uma receção contratada a percepção de risco dos bancos aumentou muito então é essa percepção de risco ela é transferida para a taxa de juros os juros estão mais altos as taxas estão mais elevadas as condições de crédito são piores os bancos também diante dessa percepção aumentada de risco não estão estendendo os prazos de pagamento é outra realidade e agora do ponto de vista econômico tirando a questão específica das finanças da instituição financeira sobre a ótica do banco de quem presta dinheiro a gente ainda convive com uma outra situação economicamente a demanda por crédito ela aumentou e a oferta permaneceu quase que inalterada não mentira porque o banco central imediatamente tomou medidas no sentido de aumentar a liquidez reduzindo depósitos compulsórios ou seja aquele montante de depósitos que são feitos nos bancos que tem que ficar no banco central então ele liberou isso para que essa oferta de crédito pudesse ocorrer flexibilizou algumas medidas de provisionamento de risco de crédito e com isso menos provisionamento significa mais recurso para os bancos emprestarem mas ainda assim essa relação de oferta e demanda de crédito está desequilibrada e todas as vezes em que a demanda é maior do que a oferta a taxa de juros também sobe então essa é a lógica econômica da taxa de juros e por último a lógica do que quanto maior a necessidade de financiamento público quanto maior o déficit público e o déficit público sendo financiado através de emissão de dívida menos interessante será para o banco emprestar para uma empresa A ou B tomando o risco de uma empresa A ou B numa situação tão crítica como essa e se ele tem a oportunidade de emprestar para o governo federal então eu chamo atenção para esse ponto porque significa que quanto maior a dívida pública e a necessidade de financiamento maior tende a ser a taxa de juros no Brasil então isso tem um efeito deletério para a economia isso tudo posto deputado falando agora sobre a realidade quem já tinha crédito continua tendo crédito em condições um pouco menos favoráveis como eu expliquei e quem não tinha crédito agora tem mais dificuldade ainda essa é uma realidade porque a percepção de risco aumentou muito e as empresas micro e pequenas já eram esse grupo de empresas que já tinham mais dificuldade de acessar crédito tem a gestão mais deficitária dificuldade de demonstração de balanços muita informalidade nas suas relações então já é um grupo mais vulnerável o governo federal lançou uma série de medidas como a prorrogação de pagamento de parcelas das dívidas que de linhas do BNDES e os bancos comerciais também entraram nisso adiando pagamento em até 90 dias isso foi possibilitado por causa das medidas de aumento de liquidez que o Banco Central promoveu e também criou linhas de financiamento da folha de pagamento disponibilizando quase 40 bilhões de reais de recursos mas essa foi uma linha que somente 1,5% foi acessado tanto por micro como pequenas empresas porque ela foi uma linha em que a empresa não podia demitir o funcionário que fosse financiado por essa linha de crédito as empresas perderam um pouquinho da flexibilidade para a gestão da sua mão de obra e a empresa tinha que ter a folha de pagamento processada pelo banco micro e pequenas normalmente não tem isso então essa foi uma linha de crédito que não embora tenha sido concedida com 85% de recursos do Tesouro e somente 15% dos bancos foi uma linha de crédito que não deslanchou e por porque também o próprio governo federal deu uma outra opção na gestão da mão de obra de fazer a redução de jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho então muitas empresas optaram por essa medida ao invés do financiamento da folha então as outras linhas que saíram não está chegando para as empresas e o governo federal já entendeu que a única forma de fazer com que o crédito chegue com as empresas é ele colocando os próprios recursos os bancos não vão fazer tomar esse risco agora nós temos reuniões frequentes com o Ministério da Economia a Secretaria Especial de Produtividade Competitividade e Emprego abriu um canal de diálogo com o setor produtivo ouvindo o setor produtivo e eu te falo que todas as reuniões que nós já participamos que já ocorreram aproximadamente umas 13 reuniões só de abril para cá todo o setor produtivo tem reclamado do crédito e o governo federal veio com a última esperançosa medida do Pronamp foi o programa de apoio a micro e pequenas empresas que foi sancionado na segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro mas com vetos esse programa que tem de diferencial é que o governo federal vai fazer a capitalização de 15,9 bilhões do fundo garantidor de operações e esse fundo vai garantir as operações de crédito das empresas ou seja reduz o risco do banco como emprestador como ofertante de crédito só que esse projeto como ele foi vetado ele volta agora para o congresso e para saber qual vai ser a avaliação do congresso nacional vai ter que passar pela câmara e pelo senado enquanto isso o crédito continua não chegando para as empresas essa é uma dura realidade e num momento em que a queda de receitas ela é enorme eu mostrei isso aqui na minha apresentação as perdas de faturamento dos setores de serviços no comércio na indústria e também os custos fixos se mantêm e se não se mantiverem a alternativa vai ser diminuir custos de mão de obra e aí a demissão então o crédito é fundamental nesse momento em que as empresas estão passando por essa situação mas está aí com esse empossamento percepção de risco muito aumentada e ao mesmo tempo com esse retrocesso aí no pronamp que era a esperança para as micro e pequenas e para setores empresas de setor de outros empresas de porte mais elevado também tem o fundo garantidor de investimento com o mesmo propósito é isso que eu tinha para comentar obrigado muito obrigado Daniela pelas palavras pela contribuição vamos ouvir agora o doutor Naito Pinambás professor da UFMG obrigado deputado Cleide pelas perguntas então começar pela mais simples é o pico quando vai ser o pico a gente não sabe quando vai ser o pico exatamente a nossa esperança a gente tinha uma esperança que pelo menos em Belo Horizonte esse pico não acontecesse se ele acontecesse não fosse um pico fosse uma coisa mais achatada o tal do achatamento da curva e mais a gente estava com esperança também com as medidas que foram tomadas que esse pico não seria um pico seria um nível endêmico de casos ao longo dos meses a gente acha que pelo cenário atual que foi falado aqui a questão da pressão desse vírus chegando pelo sul pela zona da mata juiz de fora a gente calcula que pode acontecer um pico em Minas Gerais a partir do final de junho início de julho e a gente aqui em Belo Horizonte como a gente estava falando eu acho que a população a gente teve essa vantagem de ser o único mais repetindo o último país onde a doença chegou o último continente onde a doença chegou nós nos preparamos pelo menos a cidade de Belo Horizonte o SUS-BH lembrando que o SUS-BH é uma construção que já vem de longa data é um SUS talvez o melhor SUS de capital do Brasil é o SUS-BH ele é muito bem estruturado a atenção primária extremamente competente os técnicos da atenção da Secretaria de Saúde extremamente competentes então a gente conta com esse com esse know-how conta com esse conhecimento que nós adquirimos das pesquisas que foram acontecendo e esse instrumento que nós estamos utilizando já tem um tempo que todo mundo está utilizando é verdade que é a máscara essa campanha do uso da máscara que foi doado mais de 2 milhões de máscara para a população mais vulnerável a gente acha que pode impactar na transmissão da doença e a saída poderia ser também um parâmetro para a segurança claro que a flexibilização a saída do isolamento a gente quer da área de saúde um pouco transita na saúde pública infectologista eu só poderia sair quando tivesse uma vacina mas isso é impraticável então com essas com essas métricas que nós estamos usando o R0 leito de CTI leito de enfermaria e a gente hoje tem uma margem de manobra que nos permita colocar o pé para fora e voltar se for necessário então acho que essa tentativa agora que talvez a gente consiga não sei se Belo Horizonte vai fazer isso a partir de semana que vem a partir do dia 25 é colocar o pé para fora olhar como é que está o ambiente lógico monitorar nossos casos de síndrome respiratória grave a síndrome gripal ver essa pesquisa que já está sendo feita de incidência sorológica e avaliar a cada dia se vai ter que a gente pode continuar nessa flexibilização ou vamos ter que recuar isso a gente pode muito provavelmente já falei aqui deputado Cleita que talvez a gente vai e volta vai ser uma coisa de gangorra vai sair vai voltar vai sair vai voltar e assim vai ser sucessivamente até a gente ter repetindo uma vacina ou quem sabe um antiviral barato fácil por via oral e potente para poder mudar o curso da epidemia então eu acho que é isso acho que eu respondi só voltando a questão do pico a gente não tem ideia esse pico era para ser em abril eu acho que só repetindo mais uma vez essa postura nossa em Belo Horizonte de fazer o isolamento ele postergou esse pico foi muito bom esses dois meses repetindo mais uma vez para quem não ouviu no início esses dois meses nós ganhamos aqui em Belo Horizonte foi extremamente importante para nós a equipe eu repito a equipe de CTI principalmente ela aprender com os novos dados da ciência sobre como abordagem abordar melhor esses pacientes num quadro mais grave espero ter respondido para o senhor muito obrigado professor vamos passar agora a palavra ao presidente da comissão de saúde desta casa é o último a falar mas sempre com a sua capacidade a sua experiência é sempre uma voz boa de ser ouvido aqui o deputado Carlos Pimenta que preside a comissão de saúde para seus questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa noite presidente Agostinho boa noite a deputada Beatriz Serqueira que está aí representando toda todas as deputadas os deputados eu quero cumprimentar aí os nossos convidados que estão presentes e os convidados também que estão participando online dessa nossa dessa nossa audiência eu vou ser eu vou tentar ser bem rápido mesmo porque eu só recebi uma pergunta de um deputado da comissão de saúde e eu vou fazê-la no momento adequado mas eu queria abordar os três aproveitando aí a presença dos três representantes convidados que aqui estão e o meu primeiro questionamento a minha primeira pergunta vai para o doutor Romulo doutor Romulo ele é um representante da Fiocruz uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de muita experiência muito correto muito sucinto objetivo prático nas suas questões e eu queria fazer uma intervenção um questionamento com ele uma pergunta nós sabemos doutor Romulo que a Fiocruz a fundação Oswaldo Cruz ela apareceu na década de 1900 naquela ocasião o Brasil estava sendo vítima tendo problemas da peste bubônica e ninguém conhecia o que era peste bubônica as pessoas morrendo e foi chamado Oswaldo Cruz Adolf Lutz várias outras personalidades se criaram lá no Rio de Janeiro um instituto um pequeno departamento para poder produzir soros e vacinas então superaram aquele momento depois isso aí se transformou no que é hoje a Fiocruz o órgão de excelência de renome internacional com mais de 5 mil funcionários e outros tantos milhares de cooperadores para a Fiocruz responsável pelo desenvolvimento pela saúde pelo desenvolvimento do nosso país e eu queria do senhor voltando sem querer ser redundante eu queria do senhor uma informação melhor sobre a hidroxicloroquina nós estamos vendo aí que um monte de cientistas de infectologistas de um lado combatem o uso da hidroxicloroquina juntamente com a citromicina com zinco com outros medicamentos e do outro lado um monte também de pesquisadores de renomes que estão preconizando o uso da hidroxicloroquina e a Fiocruz eu tenho aqui um artigo nas minhas mãos ela ela está investigando a ação de antirretrovirais contra a covid o coronavírus e dentre elas nós temos aí o atazanavir e o ritonavir que são usados aí para tratamento do HIV mas também não tem um consenso eu queria uma orientação porque o ministério da saúde hoje libera hidroxicloroquina nas fases iniciais nós vimos o presidente dos Estados Unidos dizendo que ele usa preventivamente hidroxicloroquina juntamente com as principais lideranças do mundo porque estão nos Estados Unidos e os Estados Unidos é a liderança do mundo médicos intervencionistas todos eles dizendo tudo isso o ministério da saúde liberando aqui agora hidroxicloroquina um monte de prefeitos já fazendo o kit da cloroquina a pessoa vai consultar já sai com a cloroquina na mão já sai com a azitromicina na mão e a gente fica assim no meio desse tiroteio eu como médico se eu fosse se eu estiver num pronto-socorro se eu estiver num local ou tinha um paciente com a perspectiva de piorar eu não teria dúvida nenhuma de usar hidroxicloroquina e acredito que ninguém que está aí no momento tem que ver a sua vida correr o risco para não pode me dar hidroxicloroquina que eu vou tomar porque não há consenso eu queria mais ou menos uma palavra da UFMG uma palavra da Fiocruz a respeito da hidroxicloroquina muito bem para o doutor Unaí Tupinambás professor da UFMG que está aí presente eu tenho aqui doutor Unaí nas mãos uma pesquisa que foi feita pela própria UFMG mostrando as dificuldades de se fazer um isolamento social no nosso país no nosso estado pelos dados da própria UFMG UFMG fala que em Minas Gerais nós temos 11,4 milhões de mineiros morando em aglomerados são 4 milhões de pessoas que não tem acesso a água potável 7 milhões de mineiros que não tem acesso a rede de esgoto então qual é o modelo que nós vamos aplicar nesse isolamento social aqui em Minas será que nós vamos impor isolamento ou nós vamos estudar caso a caso encontrar um modelo para Minas Gerais e queria que o senhor falasse também do programa que foi feito pelo UFMG do Solidarivir 350 técnicos da UFMG entregaram a reitoria dentro de uma caixinha a solicitação para quebrar o monopólio de medicamentos para quebrar o combate a esses monopólios quebra de patentes desses medicamentos porque não é possível enquanto combate a hidroxicloroquina querem liberar retrovirais que custam 8 mil reais uma dose qual país que vai aguentar um trem desse nem os Estados Unidos aguentam um negócio desse não tem que tomar retroviral com 8 mil reais uma dose não é lobby de laboratórios internacionais que nós estamos vendo e não porque que a nossa hidroxicloroquina que já é usando tanto tempo tantos anos para malária para as doenças reumáticas autoimunes para queda de cabelo quantas milhares de mulheres não usam a hidroxicloroquina e não morreram agora que chegou a hora se testar o medicamento desse ela não pode não vai dar arritmia cardíaca queria que o senhor falasse um pouquinho e para a doutora Daniela eu escutei muito a doutora Daniela vi as dificuldades que o senhor está relatando da indústria os serviços aqui de Minas Gerais e lojas essas coisas estão se reinventando o cara tinha um restaurante não pode abrir um restaurante e ele está mandando delivery está mandando entregar comida onde eu estou comprando verduras e legumes sem agrotóxico que tinha uma feirinha aqui eles estão entregando em casa porque que a indústria não está se reinventando também qual que é a saída qual que é o plano do bem da indústria não está fabricando carro não está vendendo carro mas a indústria de implementos agrícolas e de tratores não está dando conta dos pedidos tem que ter essa reinvenção chegou o momento agora da indústria falar assim peraí está acontecendo alguma coisa no mundo não é só o Brasil que está em recessão não o mundo todo está em recessão o Brasil está alimentando o mundo todo por que que o Brasil não se reinventa eu acho que chegou a hora de começar a questionar o velho modelo da indústria brasileira da indústria mineira e comecei em alternativas para poder gerar emprego gerar renda para a população e para os próprios investidores e para os próprios investidores a pergunta de doutor Paulo a pergunta de doutor Paulo para a Fiocruz doutor Paulo está perguntando membro da comissão de saúde a Fiocruz está atuando na busca de vacinas nós sabemos que o Brasil é um país de vanguarda na produção de vacinas a Fiocruz está atuando na produção de vacinas para a covid está atuando nas pesquisas como é que está a pesquisa aqui no Brasil nós vamos esperar vir vacina chegar a vacina lá da China chegar a vacina dos Estados Unidos por que que nós não podemos sair à frente nós temos know-how para isso temos capacidade desculpa se eu me prologuei Agostinho mas são todas perguntas que essa reunião é uma reunião que a comissão de saúde tem muito a ver com a comissão de saúde eu gostaria de poder fazer outras perguntas mas ficam nessas e aos nossos convidados muito obrigado aos senhores e boa noite muito obrigado deputado Carlos Pimenta e a todos os membros da comissão de saúde já tiveram conosco aqui já por duas ou três oportunidades e é sempre importante a fala da comissão de saúde vou passar a primeira palavra ao professor Naito Pinambás porque ele tem que se retirar para um outro compromisso para que ele faça as respostas e também faça as suas considerações finais muito obrigado deputado Carlos Pimenta pelas duas perguntas você foi assim um ponto chave nosso sobre a questão do isolamento social eu tenho dito nós temos dito que o isolamento social é um privilégio de classe é muito simples você falar fica em casa eu posso ficar em casa eu tenho eu tenho um salário eu tenho uma reserva eu tenho facilidade de ir no supermercado e comprar mas essa população que o senhor bem citou é uma população que talvez nunca ficou em casa ela teve que sair se ela é um trabalhador terceirizado precarizado se ela não vai para a rua ela não tem como colocar comida em casa por isso que a gente tenta falar eu acho que é interessante eu acho que nós vamos ter desses dados em breve com esse isolamento social que preconizamos em Belo Horizonte que girou em torno de 60% no seu pico foi 65% agora está em torno de um pouco menos que 45% esse isolamento social que manteve a cidade um pouco viva você viu que a cidade estava viva não estava aquele lockdown que a gente viu principalmente nos países asiáticos a gente viu que deu certo então isso é uma coisa que é inusitada eu tenho conversado com meus colegas epidemiologistas e estatísticos e tal a gente entendeu como que deu esse isolamento que foi mais ou menos parcial a gente conseguiu chegar até aqui com esses índices bem razoáveis de números de ocupação de leitos e tudo a despeito de não termos testes então eu acho que a gente tem feito agora calibrando o discurso melhor ficar em casa mas essa dificuldade de acesso a renda mínima dificuldade de acesso a outros benefícios do governo federal fez com que a população ficar como se fosse uma chantagem se eu fico eu morro de fome se eu saio eu posso encontrar com uma doença que eu não estou vendo né então tem aquele paradoxo da prevenção a gente tem esse nós estamos enfrentando o paradoxo o nosso sucesso é o nosso também com a guerra de Aquiles as pessoas ah não isso é bobagem não tem doença vamos para a rua e tal então e como a pessoa tem aquela negação então fica difícil segurar então nós estamos querendo propor né talvez Belo Horizonte tem essa mais uma vez tem essa essa margem de segurança é calibrar é tentar sair aquilo que o professor o pesquisador Romulo fala o professor Romulo fala que é sair de forma organizada né e eu acho assim que a gente vai ter inclusive tem estudos já preparados para isso modelar essa saída e ver qual vai ser o papel por exemplo dessa mudança de postura da população são dois meses e meio que a população vem cansado de ouvir a gente falar todos todos os colegas da área de saúde falar do lava a mão mantenha a distância de um metro e meio o vírus transmite pelo ar não toque no olho use máscara então essas ferramentas né que não são poucas elas podem elas podem nos ajudar nessa nessa nesse momento de sair sabe deputado então talvez é isso a gente vai sair repito talvez a melhor forma de sair era quando tiver uma vacina né isso a gente esquece não vai ter agora não podemos esperá-la né claro e a gente vai tentar reduzir esse dano né junto com a população mais vulnerável né tem vários programas inclusive na FMG várias na USP de São Paulo tem vários programas em Paraisópolis fazendo é uma ajuda né é um programa interessante que tem em Paraisópolis que os pacientes que estão que adoecem nas suas casas eles são transmitidos é encaminhados para as escolas que estão fechadas então um senhor enfim tem caso suspeito ele vai para aquela escola fica na quarentena ali depois ele volta para casa então são medidas vocês podem ver que a gente tem saídas né tem algumas saídas a gente pode dar essa essa reinvenção da nossa estratégia de enfrentamento é realmente eu tenho concordo com isso né essa dificuldade mas o objetivo dessa proposta né que a gente tem feito é é reduzir reduzir o danos né naquela população mais carente que você bem citou aí os aglomerados são 11 milhões de aglomerados 7 milhões sem água é para ter uma ideia nas favelas da zona oeste do Rio de Janeiro as pessoas não tinham água estavam lavando a mão com gasolina da moto né isso é um relato que a gente teve de colegas né que a gente teve algumas intervenções junto com a rádio favela da região as pessoas estavam com tanto medo que estavam lavando a mão com água desculpa com álcool com gasolina de moto com óleo então você vê a complexidade que é isso né esse enfrentamento partindo para a segunda pesquisa da segunda pergunta a solidarity nós fazemos parte desse estudo é um estudo patrocinado pelo OMS foi convidado a partir da Fiocruz do Rio de Janeiro dos nossos colegas lá que a gente já tinha trabalhos outros trabalhos em parceria é um estudo aí que eu falo é eu acho que mais do que nunca nós temos que fazer ensaios clínicos né para ver se a cloroquina hidroxicloroquina com azitromicina o redensivir o interferon o lopinavir funciona ou não né então eu acho que agora esse estudo é para isso é um estudo randomizado os pacientes vão ser sorteados para qual braço vai entrar já está acontecendo nos capitais onde a epidemia está mais madura aqui nós não temos paciente felizmente né a gente não está conseguindo incluir paciente porque nós não chegamos não temos paciente suficiente né foi tão exitoso essa nossa proposta de isolamento que a gente não conseguiu esse estudo mas só terminando a questão da hidroxicloroquina eu acho isso que a gente tem que ter todas as sociedades agora estava acabando de ler que as sociedades de infectologia de imunologia várias sociedades indicando que o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina deveria ser preferencialmente ambiente de pesquisa é o que nós estamos fazendo né para tentar responder essa lacuna e essa resposta eu acho que ela vai ser muito rápida né se a gente conseguir incluir pacientes né é suficiente pode fazer uma análise a gente chama análise interina no meio do estudo e abrir esse estudo e mostrar olha esse medicamento funcionou ou não funcionou né acho que as duas respostas vai ser muito boas né o que que der vai ser muito bom olha não funcionou e funcionou vai nos ajudar a lidar com essa com essa essa doença nesse curso dessa pandemia que ela vai durar muito tempo né então acho que eu espero ter respondido a sua pergunta eu agradeço mais uma vez a presença eu vou ter que sair eu tenho uma reunião agora seis e meia a presença e o convite é uma honra estar aqui deputado Agostinho obrigado Beatriz deputada Beatriz é uma honra para nós representando a UFMG sempre que for chamados aqui estaremos tá e muito obrigado e parabenizo a essa iniciativa muito obrigado professor Unaíto Pinambás é uma alegria também para a Assembleia poder debater um pouco e poder ter um pouco da possibilidade de discutir com pessoa com tanto conhecimento sobre essa matéria vamos passar agora a palavra ao senhor Romulo Paz de Sousa para os esclarecimentos e também para as suas considerações finais muito obrigado presidente Agostinho Patruz eu queria em primeiro lugar agradecer a saudação que o deputado Carlos Pimenta faz a Fiocruz e também aproveitar agradecer a deferência do deputado Cleiton a minha pessoa na fala anterior do deputado primeiro eu gostaria de esclarecer que sim a Fiocruz tem participado de testes em relação a vacinas eficazes contra a pandemia inclusive a Fiocruz Minas participa uma iniciativa multicêntrica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas para o desenvolvimento de uma vacina que seria nesse caso bivalente ao mesmo tempo o SARS-CoV-2 que é o vírus da COVID-19 e a influenza isso é liderado por um pesquisador nosso um brilhante pesquisador nosso Ricardo Gazzinelli então nós estamos participando desse estudo participando de outros também assim como estamos participando de estudos envolvendo medicamentos inclusive a cloroquina e hidroxicloroquina houve inclusive um certo ruído no trabalho que estávamos fazendo em Manaus na unidade da Fiocruz em Manaus os senhores devem ter acompanhado em função da digamos politização desse estudo note o seguinte em relação ao medicamento eu vou explicar qual o nosso entendimento em relação a isso e o meu entendimento pessoal como médico a grande discussão no mundo é o seguinte se optou por se testar os medicamentos já conhecidos medicamentos diversos cerca de 200 medicamentos das quais fazem parte a hidroxicloroquina e a cloroquina no tratamento da covid-19 essa mesma estratégia já foi adotada outras vezes em relação a outras doenças respiratórias como aconteceu nos últimos 20 anos pelo menos 5 vezes então nesse sentido segue-se o padrão de buscar um medicamento que já esteja disponível já esteja licenciado e testar a eficácia dele no combate desta nova doença o que acontece então em relação a hidroxicloroquina ela está presente nos protocolos de vários centros importantes de pesquisa e de atenção hospitalar de excelência no mundo se olharmos por exemplo o hospital de Boston a cloroquina hidroxicloroquina fazem parte existe um protocolo bem definido sobre quando aplicar existe também todo um esforço no mundo inteiro de se compreender qual a contribuição que este medicamento e outros podem trazer no tratamento da doença então agora o que nós temos observado é que os resultados dos vários estudos têm trazido informações controversas em alguns casos apresentando resultados favoráveis e outras desfavoráveis ou sem efeito para o tratamento desta doença e neste caso neste exato momento eles são majoritários esses testes a Organização Mundial de Saúde hoje inclusive estava fazendo esse esclarecimento eu como médico diante de uma situação desse tipo eu entendo enormemente a observação que o deputado Carlos Pimenta faz nesse momento como profissional de saúde diante de uma situação desse tipo como reagir o que eu tenho em mãos e qual é o uso desse arsenal terapêutico para enfrentamento de uma situação na hora naquele momento onde a decisão clínica é fundamental para a sobrevida do paciente então eu não prescreveria de forma alguma este medicamento como medicamento preventivo eu não conheço nenhum protocolo internacional de nenhum lugar que trate deste assunto então se o presidente dos Estados Unidos está fazendo desta forma está fazendo sem nenhum amparo existem vários lugares do Brasil onde está sendo feita a distribuição inclusive operadoras de planos de saúde fazendo esse tipo no caso em Maceió fazendo em Belém a distribuição deste medicamento e para mim é preocupante que seja distribuído o medicamento sem ser feito em ambiente hospitalar por causa das consequências eventuais que esse medicamento pode trazer que o senhor conhece muito bem então este tipo de circunstância eu também como médico não recomendo acho que estamos expondo o paciente a um risco muito grande eu entendo que as pessoas inclusive os profissionais de saúde busquem as alternativas que temos em mãos mas entretanto nós também como médicos sabemos da responsabilidade que nós temos ao prescrever um medicamento e apresentar isso como alternativa para o paciente então eu não prescreveria em casos leves também em relação aos casos mais graves seguiria o protocolo do hospital a que eu estivesse vinculado agora eu não entendo e aí eu concordo com o professor Unaí hoje eu tenho muito menos convicção nas possibilidades terapêuticas deste medicamento do que tinha antes há dois meses atrás há dois meses atrás eu apresentava como um das alternativas terapêuticas que seria promissora no enfrentamento da doença eu para concluir queria alertar o seguinte nós estamos aprendendo muito e muito rapidamente algumas coisas nós já sabemos outras coisas nós vamos acumulando conhecimento e isso é fundamental porque eu concordo também com o professor Unaí nós teremos novas ondas em função de um isolamento que foi potente o bastante para reduzir o crescimento da doença mas não potente o suficiente para nos deixar num nível confortável nós vamos ter que enfrentar novas circunstâncias de congestionamento da rede hospitalar isolamento social amplo novamente e novamente situações dramáticas no ambiente hospitalar sobre como lidar com a doença aí nós teremos o protocolo formado a partir das experiências que tivemos dessa primeira onda que agora é a nossa vez na América Latina eu não creio inclusive que a hidroxicloroquina sobretudo a hidroxicloroquina não a cloroquina ela inclusive vai fazer parte desse protocolo de futuro é a minha impressão em relação aos estudos que tenho observado mas isso nós vamos ver me preocupa é que se faça um debate muito fetichizado em relação a extra droga nós devemos usar todas as drogas que possam ser promissoras no enfrentamento da doença agora precisamos fazer isso num ambiente que possamos lidar com os efeitos colaterais caso eles ocorram e lembrem-se que grande parte desses pacientes são idosos com comorbidades e algumas delas cardiovasculares e que é justamente a nossa preocupação no caso dos efeitos colaterais dessas duas drogas que nós estamos conversando aqui especificamente muito obrigado agradeço eu queria aproveitar e saudar novamente aos deputados as deputadas e dizer que estou em nome da Fiocruz honrado e disponível para próximos debates quando os senhores e as senhoras acharem assim conveniente muito obrigado muito obrigado doutor Romulo Paes de Sousa agradeço muito a sua participação aqui e representando a Fiocruz com tanto brilhantismo nessa tarde vamos passar agora a palavra ao Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas para os seus esclarecimentos e também para as suas considerações finais em seguida passamos a palavra a Daniela de Brito Pereira Bom, queria agradecer a oportunidade agradecer o presidente da mesa agradecer aos deputados a deputada Beatriz pelo convite e gostei muito do debate queria ressaltar aqui nessas considerações alguns pontos que eu achei muito positivo para a tomada de decisão e para o prosseguimento ao combate à pandemia o primeiro é que foi feito um debate que acertadamente colocou os elementos de se estudar e colocar a questão da pandemia não só como um elemento de discussão da metrópole geralmente conforme a gente segue os noticiários a gente acaba tendo os elementos de discussão e os dados que vêm das regiões metropolitanas os dados de Belo Horizonte de São Paulo do Rio de Janeiro nós nos esquecemos das pequenas e médias cidades que são cidades que temem a passar por um momento mais delicado mais dramático da doença e acho que isso foi muito importante nesse debate eu acredito que também o reforçar a ideia do ambiente público ele é muito importante sobretudo a participação aqui da Fiocruz da UFMG e outras instituições federais que são muito importantes como o IBGE que tem travado essas lutas e nós do Instituto Federal acho que um outro resultado importante desse debate é a questão da abertura e do voltado isolamento que como foi bem dito pode ir e voltar ele tem que ser feito por uma análise que é eminentemente política não uma análise apenas da saúde então uma análise temporal e espacial o tempo todo em que sentido? no sentido em que as dinâmicas da difusão do vírus e da contaminação ela tem dinâmicas de tempos espacialmente diferentes então o jeito que ela vai acontecer a saída em cidades como Belo Horizonte Juiz de Fora ela é diferente em cidades como Poços de Caldas Pouso Alegre então nós devemos o tempo todo as autoridades o movimento da sociedade tem que estar atento a isso e não nos deixarmos influenciar por medidas mais amplas sem primeiro organizar essa saída que tem que ser espacialmente diferente em tempos diferentes eu termino por atentar que nossa responsabilidade é muito grande dos cientistas dos deputados que estão aí diante dessa situação de uma população tão precariamente de vida uma situação precária de vida e com baixas informações quando a gente pega e coloca uma informação que é errada ou uma informação que não é baseada em dados científicos a gente afeta toda uma população que não tem os mesmos acessos que nós e leva muitas vezes aos erros que podem custar a vida delas nesse momento então eu termino parabenizando e dizendo que nossa preocupação nesse momento é com a vida e na publicação desses dados científicos que eu já agradeço em nome do Instituto Federal do Sul de Minas e dizendo que nós nos colocamos à disposição para mais dados mais debates ficamos honrados com o convite especialmente no nosso grupo de pesquisa e terminamos dizendo que estamos à disposição e que vamos superar juntos essa luta sempre sob a luz dos dados científicos e da cooperação dos gestores com a população então agradecemos muito obrigado pelo debate muito obrigado por compartilhar conosco Sérgio um pouco dos conhecimentos mostrar uma nova perspectiva não só da doença mas também da questão logística da questão da contaminação por região que nos preocupa muito vamos passar agora a palavra a Daniela de Brito para a resposta e também para as suas considerações finais obrigado Daniela obrigado deputado deputado Carlos Pimenta se colocou que o setor de serviços o comércio tem se reinventado e a indústria deveria seguir esse mesmo caminho primeiro que o setor de serviços ele enfrenta um problema na sua grande maioria de por ser uma atividade que requer o contato social é o setor que está sendo mais afetado e mais restringido nesse momento mas tem sim se reinventado a gente tem recebido a comida antes no restaurante agora ela é entregue na nossa casa uma série de ações que a gente tem visto o uso do comércio eletrônico fato só que diferentemente do setor de serviços a indústria ela exige para fazer esses movimentos alterações muito grandes nos seus processos produtivos isso por sua vez exige investimentos muito elevados e serviços e indústrias enfrentam um problema um pouquinho diferente embora em dimensões diferentes melhor dizendo o setor de serviços está encontrando dificuldade de receber os seus clientes e poder realizar suas vendas a indústria por sua vez depende do setor de serviços para fazer as suas vendas então não tem um contato direto com o consumidor final como o setor de comércio tem e a indústria ela depende do canal de comércio e está vendo assim como o setor de serviços também vai sentir uma queda na demanda porque na medida em que há muita incerteza as pessoas restringem as suas diminuem as suas decisões de consumo de investimentos então a indústria ela vai sofrer muito mais fortemente com a queda da demanda do que com o setor de serviços que agora está sofrendo por causa por estar com as portas fechadas a indústria vai ser impactada indiretamente com esse processo de fechamento do comércio mas ainda assim a indústria tem sim se reinventado e tem já com o apoio da FIENG principalmente aquelas menores tomado atitudes no sentido de se adaptar às demandas da crise fazendo alterações que a gente chama no curto prazo indústrias de móveis produzindo caixões por exemplo outros tipos de indústrias mais variadas possíveis fazendo equipamentos de proteção hospitalar produzindo a indústria química produzindo álcool em gel dando apoio as soluções para testes enfim isso tudo tem sido feito sim e no mais longo prazo a indústria também tem se reinventado já se preparando para essa alteração de comportamento do consumidor para um dólar mais alto que aí isso tende a beneficiar as indústrias internas ao invés da gente importar mercadorias produzir o consumidor privilegiar nossas mercadorias internas então isso tudo já está no radar a indústria tem sim se adaptado mas de novo é um setor que vai sofrer muito com a queda na demanda então falar da indústria de automóveis por exemplo depende do crédito depende da concessionária aberta dificilmente a pessoa vai comprar um carro pela internet uma máquina e um equipamento um avião isso tudo não é tão fácil não é tão maleável quanto uma mudança no processo de venda de uma loja de roupas ou de um restaurante mas está ela está se reinventando sim a gente tem visto o apoio que o centro de tecnologia da Fieng do Senai tem dado nesse processo então espero ter respondido a sua questão e deixo aqui os nossos agradecimentos novamente pela oportunidade da Fieng representando o setor produtivo ser ouvida reforçar que a missão dessa gestão da Fieng é a promoção do desenvolvimento econômico de Minas do Brasil e nós não enxergamos isso como a indústria isoladamente a indústria faz parte da sociedade e o que nós pudermos fazer para contribuir com o apoio no enfrentamento dessa crise de forma geral independente se é indústria se é serviço se é comércio se é pessoa física ou jurídica a Fieng está usando todos os seus recursos nessa linha então obrigada pelo debate eu espero que a gente dê um passinho à frente nesse enfrentamento boa noite a todos muito obrigado Daniela de Brito Pereira que é gerente de estudos econômicos da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais a Fieng agradecendo a disponibilidade a capacidade e também os conhecimentos que trouxe para nós aqui nesta tarde e noite e dizendo da alegria da Assembleia também de poder receber aqui a Fieng e seus representantes porque é também um setor importante da sociedade que merece sempre estar sendo ouvida nesta casa vamos passar a palavra para a presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações finais presidente primeiro agradecimento pelo poder legislativo ter feito hoje e através do poder legislativo a população mineira a escuta da ciência da pesquisa num assunto que interessa toda a população que é o enfrentamento a essa pandemia acho que todos nós saímos melhores com todos os pontos de vista trazidos aqui nesta tarde então também gostaria de agradecer a presença da Daniela a presença do professor Rômulo do professor Unaí do professor Sérgio porque trouxeram elementos muito importantes e não é possível fazer parlamento sem que nós também tenhamos a capacidade da escuta e a ciência é uma fonte fundamental de escuta nesse momento da pandemia e das mortes que nós estamos enfrentando acho que alguns apontamentos exatamente dessa escuta que nós tivemos aqui na tarde dessa quarta-feira na Assembleia Legislativa primeiro a certeza da necessidade do fortalecimento do sistema único de saúde em 2016 nós denunciávamos que o teto de investimentos sociais trariam consequências muito perversas ao conjunto da população e é o que nós estamos enfrentando hoje nós precisamos de um SUS forte em condições de atender a população e essa pandemia traz exatamente esse alerta do quão importante é a política de fortalecimento do SUS segundo o fortalecimento das instituições públicas de pesquisa as pesquisas são essenciais são por essas instituições que nós teremos condições de avançar enquanto sociedade enquanto civilização e essas instituições foram muito atacadas desde o ano passado aqui no estado um contingenciamento também de recursos a FAPEMIG sofreu muito a UENG e a Unimontes estão sofrendo muito então nós precisamos inverter a lógica no estado e fortalecer as nossas instituições de pesquisa e de ensino e aí também eu incluo as universidades federais que em 2019 também foram muito atacadas e são essas instituições aliadas ao SUS que agora dão respostas concretas à população que estudam vários aspectos que nós poderíamos ter aprofundado e tantos outros em outras reuniões especiais que nós teremos ainda a oportunidade de fazer terceiro a necessidade da atuação do estado o estado ele tem um papel protetor do seu povo tem um papel de liderança que precisa ser exercido e o debate da renda básica da renda mínima no país foi recolocado no momento que nós enfrentamos o desemprego a fome a ausência de perspectivas que eram anteriores à pandemia o desencanto a desesperança o desemprego já vinham de uma política de uma de uma opção de política econômica do governo desde o ano passado e que se aprofunda e que no momento em que as pessoas precisam manter alguma forma de isolamento volta o debate essencial sobre a renda básica quarta questão presidente cada vez fica mais claro para mim para muitos outros colegas que esse programa Minas Consciente é um programa que está deixando desassistidos os municípios o governo não tem sido transparente nos dados se nós não sabemos quantos de nós estamos contaminados pelo coronavírus nenhum planejamento é possível não é possível nenhum planejamento e nisso também os municípios estão desassistidos porque não são eles que fazem os testes então essa subnotificação esse processo que nós estamos passando de não fornecer dados sobre casos suspeitos mas demonstra uma ausência de transparência a população tem o direito de ter acesso a todas as informações para ela formar a sua opinião e para ela ter o seu comportamento tão debatido aqui durante essa tarde e o Minas Consciente não teve nenhum estudo científico nenhuma instituição de pesquisa nenhuma universidade federal embora nós tenhamos tantas no Estado nenhuma universidade do Estado nenhuma dessas instituições contribuíram na organização do Minas Consciente então só teve de fato um viés econômico e portanto uma omissão do governo do Estado na liderança e na proteção da população quero aproveitar para finalizar parabenizar a iniciativa da PUB que é o sindicato dos professores aqui da UFMG que entregou no dia de ontem uma carta ao prefeito Alexandre Calil apoiando a manutenção e reforçando as medidas sanitárias assinadas por 947 docentes da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de São João del Rey quero reforçar a necessidade que o governo de Minas entenda que ele é responsável pela vida de todos os profissionais de enfermagem que estão na linha de frente desse enfrentamento à pandemia e que portanto eles têm o direito aos equipamentos de proteção nós vimos aqui várias falas dizendo que os técnicos de enfermagem os profissionais receberam os equipamentos mas o tempo inteiro nós recebemos denúncias de que não há equipamentos suficientes em qualidade em quantidade para os profissionais de enfermagem não há sequer a valorização porque a questão da gratificação e do salário em relação aos técnicos de enfermagem que nós já aprovamos o projeto de lei aqui na Assembleia o governo não tem até agora não fez até agora o decreto minha última consideração é a necessidade portanto eu acho que a exposição e o debate que o professor Sérgio trouxe nos leva à necessidade de enxergarmos as regiões de entendermos as regiões e de ter um planejamento micro macro regional no enfrentamento a essa pandemia não adianta a gente tentar forçar uma volta à normalidade diante da possibilidade de continuarmos batendo o recorde de mortes a cada 24 horas quero dizer que as atividades parlamentares elas são muito muito importantes mas que nós conseguimos fazê-las e continuando a fazê-las na verdade de modo remoto são mais de 3 mil servidores aqui na Assembleia Legislativa que ficariam expostos à morte e à contaminação se as atividades presenciais retornassem isso eu estou dizendo dos servidores eu não estou dizendo nem do público que transita por aqui então eu acho que nós precisamos manter as atividades como estão com toda a segurança porque nós não podemos convocar pessoas ao risco da contaminação como todos nós fizemos o debate aqui quero finalizar deixando uma singela homenagem todas as vidas importam é falsa a dicotomia de uma vida pela outra de uma causa de morte pela outra mas é inegável que quando crianças são assassinadas nos causa uma uma pergunta de onde foi que a sociedade errou enquanto sociedade brasileira então eu termino presidente deixando aqui a minha homenagem e o meu protesto pela morte pelo assassinato na verdade numa ação da polícia do Rio de Janeiro do menino João Pedro Matos Pinto de 14 anos todas as vidas importam e todas e nenhuma banalização da violência pode ser pode ser tolerada então eu deixo aqui a minha homenagem agradeço aos servidores da Assembleia Legislativa que estão aqui numa função que quebram de alguma forma quebram o isolamento mas estão aqui conosco para garantir o mínimo do funcionamento do poder legislativo porque o poder legislativo precisa manter manter-se em funcionamento porque tem sido um instrumento fundamental de questionamento da diversidade do posicionamento do contraditório no momento que nós estamos vivendo no Brasil a ausência de contraditório nos aproxima do autoritarismo nos aproxima de posturas ditatoriais e é fundamental que nós possamos manter a dinâmica democrática e eu lamento muito que a gente não se importe ou se importe menos quando o presidente da república que deveria nos liderar fala que é uma gripezinha e daí não socoveiro não se importa com as famílias não se importa com mais de mil mortes por dia e o que nos e o que incomoda uma frase do presidente Lula então essa o presidente Lula que tem feito debates respeitosos e muito mais importantes do que quem hoje governa o nosso país mas uma frase do presidente ela incomoda uma frase inclusive que ele já pediu desculpas pela interpretação mas como que uma frase ela tem mais impacto do que um comportamento de um presidente que hoje é um presidente genocida pelo seu comportamento em relação ao covid-19 ele defende quebra de isolamento ele não se importa com a vida das pessoas ele afronta os demais poderes ele afronta e com isso afronta a democracia nós não estamos como ministro da saúde a não ser que tenha sido escolhido aí nesse meio tempo que nós estamos como é possível uma crise sanitária como essa o Brasil não tem um ministro da saúde que cumpra a sua função então de fato nós precisamos de poderes legislativos cada vez mais fortalecidos para enfrentar o momento que nós estamos enfrentando presidente agradeço que a ciência e a pesquisa tiveram a oportunidade de fala aqui nessa reunião especial da Assembleia Legislativa boa noite muito obrigada a todos os convidados e a todos que nos acompanharam até esse momento a presidência manifesta seus agradecimentos aos convidados Daniela de Brito Pereira gerente de estudos econômicos da FIENG professor Unaíto Pinambás professor da Universidade Federal de Minas Gerais Dr. Romulo Paz de Souza pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e Sérgio Henrique de Oliveira Teixeira professor coordenador do grupo de estudos em planejamento territorial e ambiental do Instituto Federal da Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais também ao deputado Carlos Pimenta presidente da Comissão de Saúde a deputada Beatriz Serqueira em seu nome aos membros da Comissão de Ciência e Tecnologia e aos demais parlamentares pela participação tivemos hoje a participação e audiência aqui de 75 parlamentares nesta tarde e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 21 às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião acaba de ser encerrada a reunião extra